Bom dia a todos, é tão estranho, né, a gente ter essa relação professor-aluno tão distante, mas eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a vocês, alunos, tá, dar um bom dia e um abraço virtual grande, né, que caiba a todos, e também cumprimentar os colegas do observatório, tá. Eu falo isso em meu nome, mas também em nome de todos os professores que estão responsáveis por essa aula, né. Bom, eu vou começar já direto, dando continuidade à discussão que eu achei excelente, né, sobre a dinâmica da urbanização contemporânea, né, que a professora Olga e a professora Rosa deram na última aula, e dentro de um quadro de referência teórico e político precedido aí pelo professor Luiz César, né. Então, essa aula, ela vai discutir a formação de uma forma nova, né, que aparece, que é a formação de uma mega região. A mega região, Rio de Janeiro e São Paulo, que é a única mega região da América Latina. E ela começa essa discussão comigo, tá, que sou Sandra Necione, depois continua com o professor Matheus Bartolomeu, em seguida com a professora Lucia Bogos, e por último com a professora Regina Tunis, né. E o monitor dessa aula é o Felipe. Então, todas as perguntas do chat vão ser via chat, né, todas as dúvidas que tiverem vão ser encaminhadas, e o Felipe é que estará coordenando aí essa relação entre nós, né, e vocês. Enfim, estará a cargo dele, né, esse momento importante da aula, que é o diálogo entre nós todos, né. Então, eu vou começar, então, dizendo que o conceito de mega região é apenas um conceito dentre centenas de conceitos surgidos nas últimas décadas. E não é figura de linguagem nenhuma dizer que são centenas de conceitos. Tem um trabalho que está na bibliografia do Taylor, que vai fazer um arrolamento de todos os conceitos surgidos, e são cento e vinte e poucos, e o mega região, que é o que nós vamos tratar hoje, nem está listado. E isso são conceitos apenas da língua inglesa. Imagine se nós colocarmos os conceitos que estão escritos, desenvolvidos por pesquisadores de outra língua. Então, nós temos uma pluralidade de conceitos, o que torna difícil a pesquisa, mas é muito instigante esse universo tão amplo, porque ele denuncia, né, que a gente está procurando, né, nomear coisa nova que vem surgindo. Enfim, que a produção do espaço está apresentando características, formas e produto de relações novas em que os nomes, os conceitos anteriores não têm dado conta, né. Então, não vou discutir esses conceitos, né, mas apenas apontar um deles, que é a mega região, como um motivador mesmo dessas transformações na produção do espaço urbano, né. Bom, estamos numa nova fase, isso a gente está claro, isso por toda a bibliografia que temos lido, né, e é uma nova fase em que ocorre a dissolução da cidade. O que é essa dissolução da cidade? É uma dissolução, é uma fase que é nova, né, em que se caracteriza pela dissolução da cidade. O que significa essa dissolução da cidade? Significa o fim, praticamente, né, não é para passar ainda, eu digo, tá, obrigada, tá. É, no sentido de uma aglomeração concentrada que se desfaz, né. É uma fase em que a constituição de metrópoles e a grande concentração de pessoas e atividades começou a se alterar de uma forma tão brutal, né, que pelos processos de dispersão. E esses processos, eles se deram, sobretudo, né, nas regiões metropolitanas, para além dela. Primeiro para o seu entorno e depois para além ainda desse entorno metropolitano, né. E de forma figurativa, o que a gente sabe, e pela literatura que todo mundo praticamente já tem conhecimento, a gente está vivendo um momento, né, de uma implosão e explosão da cidade, né. E uma característica também é que nesse movimento, né, nessa dispersão, a gente vai criando regiões urbanas policêntricas, ou seja, regiões urbanas com muita centralidade. Então, isso significa dizer que a gente está passando, né, de um momento de uma transição brutal, né, que deixa para trás a ideia de metrópole concentrada e estamos chegando a um outro formato de uma metropolização regional, tá, com o desenvolvimento de uma metrópole dispersa. E eu queria chamar atenção para a ideia de metropolização. A ideia de metropolização, que eu ainda falo mais adiante, mas é para ter consciência de que é uma fase nova. Então, nós podíamos falar uma urbanização primeira e agora uma urbanização segunda. Mas a ideia de metropolização, ela mostra que está se tratando de uma fase diferente da segunda, tá, é um processo novo que emerge e que tem características novas. Então, o próximo slide, vai mostrar, por favor? Vai mostrar, o próximo slide, por favor? Isso, o seguinte, isso. Aqui, ele é apenas uma figura, né, que pode representar aquilo que eu chamo de uma metamorfose. Não é que tem um momento dois que é continuidade do mesmo, mas é um momento dois que é continuidade do mesmo, mas também que é ruptura. Aqui, nesse slide, tem a figuração de uma larva que vive em um ambiente aquático, que se transforma em uma borboleta, que tem uma forma, uma estrutura completamente diferente da larva, e que, nessa transformação, deixa o ambiente aquático para o ambiente aéreo. O que significa que houve uma transformação, mas uma transformação radical. Portanto, nesse sentido, é uma metamorfose. Temos uma metamorfose de uma urbanização metropolitana para uma metropolização regional policêntrica. A característica, na primeira fase, é uma metrópole concentrada, que produziu as regiões metropolitanas, e, nessa fase atual, uma metrópole dispersa, que produz isso que a gente vai discutir um pouquinho, a mega região, dentre outros formatos aí que podemos abordar dessa mudança. Então, o que é dominante não é o processo de concentração, marcado pela lógica da indústria, esse momento significa uma outra coisa, pela lógica da migração campo-cidade, pela concentração e aglomeração territorial das pessoas, pela concentração e aglomeração da produção, dos bens e dos serviços. Em resumo, o que é dominante é o crescimento disperso da cidade, que tende a estender o território das cidades, e, além disso, nessa dispersão emergem várias centralidades. Então, há uma policentralidade em toda essa metamorfose. E isso vem acompanhado de um crescimento do deslocamento das pessoas, de um lugar para outro. Daí, o grande apogeu dos movimentos pendulares, como nunca se conheceu no mundo. Então, o que temos visto é uma dilatação da cidade e, ao mesmo tempo, uma redensificação do centro e um relativo retorno ao centro. Então, estamos vivendo uma dispersão, que também significa uma pressão sobre os espaços rurais e os espaços naturais. Então, a metropolização do espaço atinge os espaços rurais, que vão dar sinais de aspectos da vida urbana no rural. Aquilo que o professor João Rua, da PUC-Rio, chama de urbanidades no rural. E, também, hábitos e valores metropolitanos, que você só encontrava na metrópole, podem ser vistos hoje nas áreas rurais. Então, os espaços naturais também, eles acabam sendo capturados de uma maneira muito significativa pelo capital. E o exemplo disso é o ecoturismo, mesmo nas regiões que ocorrem em algumas parcelas das regiões de reservas. de mata. Então, em outras palavras, nós estamos vivendo uma mudança radical na urbanização, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Isso não quer dizer que a urbanização, nos modos anteriores, ela findou. Pelo contrário, ela continua ainda em processo, mas ela não é mais a dinâmica hegemônica do processo de urbanização. Isso é importante reter, tá? Essa hegemonia desse processo de metropolização. Vamos ver, agora, o próximo slide, que tem uma síntese, uma síntese que, para o que a gente vai discutir, pode ajudar, que é essa transição entre o momento de uma urbanização e, agora, da metropolização. Vocês estão vendo aquilo que muitos de vocês conhecem, que é uma linha de tempo feita pelo Lefebvre, em que ele vai mostrar a transição da cidade comercial para a cidade industrial e, depois, para o momento atual, que ele chama de zona crítica. Que aí ele vai dizer que, agora sim, nós temos uma hegemonia do urbano, que não mais depende da industrialização, mas um outro momento da história da civilização. Mas não vou entrar no mérito dessa discussão, mas apenas mostrar que nós temos, da cidade comercial para a cidade industrial, a transição do agrário para o urbano e, agora, uma urbanização vinculada muito às atividades econômicas da indústria, que é uma urbanização metropolitana e, em segundo lugar, agora, nesse outro momento, uma metropolização regional policêntrica. Eu vou ler cada linha em paralelo para a gente ver as características que diferem a urbanização herdada desse momento que a gente está vivendo. Nós tínhamos uma formação e desenvolvimento da metrópole e da região metropolitana. Hoje, um desenvolvimento de uma região dispersa, com grande coesão interna. E é importante reter a ideia de coesão interna. A metrópole concentrada, hoje desconcentrada, uma negação. O prefixo des, como desamor, desenterrar, o prefixo des é a negação do que vem. Então, é uma negação da concentração. A região metropolitana, ela era monocêntrica ou policêntrica, mas com poucos centros importantes. Hoje, ela é dispersa e policêntrica. A rede urbana, ela obedecia a uma hierarquia piramidal, significando o quê? Que as cidades pequenas se relacionavam diretamente com as médias, as médias com o extrato superior, até a metrópole nacional. Hoje, o desenho é completamente outro, que eu chamo de uma rede urbana anastomosada. Esse é um termo tirado da geografia física, é um termo próprio da hidrografia, que é, que significa, que descreve o leito do rio quando ele não obedece a um sentido, mas ele faz vários sentidos, desenha vários recortes no terreno. Então, a gente diz aí que o rio é anastomosado. Ele não tem uma... Os seus afluentes não são em formato de árvores, arborescente, mas ele não obedece a nenhum desenho desse tipo. O seu leito corre para qualquer lugar, vai e vem ao mesmo tempo. Então, nós temos hoje uma rede urbana anastomosada. O núcleo principal, nessa fase anterior, ele tende ao crescimento populacional contínuo. O que a gente vê é que o núcleo principal, hoje, ele tende a um arrefecimento do crescimento populacional. Cresce mais o entorno metropolitano em geral. E também, nós tínhamos, antes, uma significativa densidade técnica, praticamente concentrada nos centros metropolitanos. E hoje, a gente tem uma considerável densidade técnica, mais dispersa. Não quer dizer que ela é dispersa em todo lugar, mas ela não está apenas exclusiva do centro metropolitano. O paradigma do primeiro momento é um paradigma da urbanização do espaço. Hoje, o paradigma é da metropolização do espaço. A perspectiva, no primeiro momento, da metrópole. E a perspectiva, hoje, é da região. E aí, é importante a gente ver que, talvez, hoje em dia, a gente viva muito mais numa região do que numa metrópole. Por exemplo, quem vem de Campos de Gotacaz para o Rio de Janeiro, dificilmente vai falar que vai fazer uma viagem. Ele vai ao Rio, mas a ideia de viagem, a ideia de um trânsito para um lugar diferente, é muito mais distante do que antigamente. Então, você tem esses movimentos muito mais amplos, numa escala muito mais ampla do território. Bom, então, essa metropolização desenvolve diversas formas urbanas e o foco hoje é trabalhar um pouquinho essa forma que é a mega região. De onde vem essa ideia de mega região para descrever uma forma específica? Ela se vincula a uma ideia anterior, que é uma ideia de um geógrafo francês que vai para os Estados Unidos, em função da Segunda Guerra, ele ajudou naqueles anos, e ele chega nos Estados Unidos e vai chamar a atenção dele. Ele tem um livro muito grande, muito importante sobre o território, mas ele é muito mais conhecido por esse trabalho que ele fez sobre a costa leste, a urbanização da costa leste dos Estados Unidos. É um livro publicado em 1960 e ele vai discutir uma densidade urbana que ele percebe que vai mais ou menos do norte de Boston até Washington, onde as metrópoles extremas são justamente Boston e Washington, e ele vai analisar esse corredor, esse cordão urbano que salta à vista e que para ele aparece como uma coisa muito instigante e nova a revelar os caminhos de uma urbanização que estava se desenvolvendo. O trabalho dele, ele chama essa costa leste toda urbana de megalópolis, e infelizmente a mídia acha que megalópolis é uma metrópole grande, porque o prefixo mega chama a grande, mas ele está dizendo uma grande pólis, que abrange uma extensão territorial muito grande. Então, ele, por escrever em 1960, não levou em consideração dois elementos que são chaves para a gente compreender esses processos atuais. Um deles é a globalização. A cidade hoje, ou a metrópole, ou isso que a gente está assistindo, ela não pode ser analisada em si, ela tem que ser analisada no contexto da globalização, e eu não vou entrar no mérito do que significa a globalização, a hegemonia do capital financeiro, etc. Mas, enfim, é um deslocamento da relação de primazia com os Estados-mação para a primazia de um mundo global. Então, isso não está posto em toda a discussão das relações da megalópolis, porque é outro momento histórico. Como também não está posto um segundo elemento, que é esse que a gente está vivendo hoje, nesse momento, que é esse mundo virtual. Então, as redes e materiais, elas criam vínculos entre lugares e relações que independem da proximidade física. E eu sempre acho que isso faz com que a gente seja, hoje, um sedentário nômade. A gente é sedentário, mas, na verdade, a gente tem um nomadismo viajando por todos os lugares desse mundo da forma virtual. Então, e por isso é que, ao chamar a atenção desses grandes aglomerados no mundo, aglomerados urbanos, o conceito de megalópolis se tornou insuficiente, e aí se concebe, dentro dessa centena de conceitos, o conceito de mega-região. E uma mega-região significa o quê? Ela diz respeito a uma enorme região urbana, enorme mesmo, em termos de tamanho, que tenha, pelo menos, um dos critérios é de ter, pelo menos, duas regiões metropolitanas no seu interior. De ter uma população superior a 5 milhões de habitantes. uma economia maior de 300 bilhões de dólares. E o que foi possível, dado o avanço tecnológico, ela deve apresentar uma área de luz contínua, identificada por imagem noturna de satélites. Então, o próximo slide, por favor, vamos ver agora as regiões, as 29 regiões do mundo que foram definidas por Florida. É uma definição e os critérios mais aceitos do ponto de vista acadêmico. Há outros também. Por favor, o próximo slide. Aqui está, então, um mapa feito pelo Florida, pelo laboratório City Lab, em que ele vai pontuar as 29 mega-regiões que ele vai identificar. Vocês podem ver que na África só tem uma região, que é a África do Sul, e aqui, na América Latina, a única mega-região identificada por ele é São Paulo. Pela equipe dele, desse City Lab. E depois você tem, na Ásia, 11 mega-regiões, e nos Estados Unidos, 10 e na Europa, 6. Então, são 29 mega-regiões no mundo, segundo esse estudo. Esse estudo é importante, porque ele foi um estudo pioneiro em 2007. Esses dados são de 2019. Mas ele foi pioneiro em 2007, com essa ideia e com esses critérios todos que ele elaborou para localizar e definir essas mega-regiões. É importante esse estudo nesse aspecto. O texto que a gente selecionou sobre mega-região é de um outro autor, que eu acho, em termos de conteúdo, de discussão, muito interessante. Daí, não foi escolhido o texto do Florida, mas o texto do Florida é importante no sentido, está também na bibliografia, para ver os critérios que foram elencados. Na primeira rodada que ele fez em 2007, ele praticamente dobrou esse número. Na segunda, às de 19, ele enxuga esse número para essas 29 mega-regiões. O que é mais importante, eu acho, nessa discussão? Elas expressam um momento novo, é uma expressão máxima desse momento novo. E o que é importante a gente ter em mente é que essas mega-regiões, elas são grandes, mas elas não se desenvolvem ao infinito. Elas têm um recorte. Como que você vai recortar o limite territorial numa dispersão? Então, isso traz uma problemática desse recorte dessa mega-região. Na verdade, parece difícil. De certo modo, eu diria que é fácil. Porque uma região não se mede pela continuidade, mas se mede pela integração que ela apresenta. Então, numa mega-região, há descontinuidades, mas isso não compromete a sua unidade e a sua integração. Então, o importante é capturar essa integração nessa dispersão. O que significa, em termos mais abstratos, é buscar compreender a totalidade que isso apresenta. E como é que você vai perceber isso? Você vai perceber isso, essa integração, por uma rede de relações, de processos e de complementariedade. Ela vai permitir perceber uma unidade naquilo que está separado, naquilo que está disperso e naquilo que está descontínuo. Na América Latina, próximo slide, agora que é aquele lá que eu havia passado. Isso. Na América Latina, temos apenas uma mega-região, como eu disse, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela vai da região de Campinas até a de Campos, no Rio de Janeiro. Incorpora a macro-metrópole paulista, que depois vai ser abordada com mais detalhe. E se estende até Campos, que isso é fortemente integrado ao Rio de Janeiro, não só, mas em especial pela economia do petróleo. Essa mega-região representa 35% do PIB nacional. Na verdade, é 35,5% do PIB nacional. Num território que ocupa 0,1%, em menos de 1% do território nacional. Daí, é uma riqueza concentrada numa porção ínfima do território. E o PIB dessa região, ele é maior que o PIB da Bélgica. E é maior que o PIB da Suíça. Evidentemente, num quadro de grande desigualdade social e territorial. E a importância, do ponto de vista da riqueza gerada, é que o PIB dessa mega-região é o triplo do PIB do Chile. Sua população é de cerca de 45 milhões de habitantes, maior que a da Argentina, que está em torno de 41 milhões de habitantes. Então, a mega-região... Próximo slide, por favor. É o último dessa introdução à aula. A mega-região Rio de Janeiro-São Paulo, ela apresenta desenvolvimento na porção do Rio de Janeiro, diferente da porção do Estado de São Paulo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. No primeiro slide, nessa figura do Rio de Janeiro, vocês vão ver em amarelinho, vocês podendo aumentar, fica talvez melhor. Vocês vão ler umas linhas amarelas que correspondem aos eixos de circulação. O desenvolvimento no Rio de Janeiro, dessa mega-região, ele segue essa forma linear dos eixos. O desenvolvimento dela se dá ao longo desses eixos de circulação. No caso de São Paulo, não. No caso de São Paulo, segue os eixos, sim, mas ele extravasa aos eixos, o que significa que o desenvolvimento da mega-região nessa porção do território paulista se dá de forma de em-área, ou um desenvolvimento areolar e não apenas linear. Isso porque o desenvolvimento econômico não se restringiu aos eixos de circulação, mas extravasou a esses eixos. Gente, a professora Sandra está com um problema de energia, pelo que parece, e de internet também. Vamos só dar uns minutinhos ver se ela consegue retornar. Ela acabou de avisar que desligou aqui. Eu acho que talvez eu possa continuar, porque ela está, parece que a gente está terminando a fala, então está no momento da sequência. Bom dia a todos, gente. Se a professora Sandra voltar e quiser concluir, a gente concluir a fala dela, depois eu retorno. Mas, enquanto isso, vou continuar aqui. Bom dia a todos por estarem aqui, é obrigado por estarem aqui, na verdade. Queria agradecer também o pessoal do observatório e pelo suporte técnico. Queria pedir desculpa para a Laura, porque eu fiz ela começar a apresentação mais cedo, a Laura, que é do observatório, e a Sandra acabou puxando a orelha ali e foi culpa minha. Mas, enfim, podemos seguir aí o próximo slide? A Sandra estava falando dessa questão, dessa unidade regional entre Rio e São Paulo, que a gente tem denominado como uma mega região, conceituada dessa maneira, como uma mega região Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, para a gente constatar esse caráter de mega região que estabelece essa unidade regional, é preciso que a gente entenda esse processo historicamente, não só no momento atual o que representa essas características básicas da mega região, o vínculo com a dinâmica global, uma expressividade econômica, uma diversidade, uma densidade de atividades econômicas mais variadas, como serviços avançados, como indústria de ponta, indústria inovadora e tudo mais, mas também entender que isso é um processo histórico, isso não surge do dia para a noite. Então, justamente, essa integração entre Rio de Janeiro e São Paulo é um produto da sociedade ao longo do tempo. E aí, a gente achou necessário, nas nossas pesquisas no Observatório, retomar essa história dessa unidade regional e fomos buscar em várias bibliografias importantes, aquelas que tinham se preocupado com estabelecer os limites dessa territorialidade, dessa regionalização, melhor dizendo. Enfim, a gente achou várias coisas, algumas obras muito importantes, como, às vezes, a Regique ou coisas assim, às vezes, não tratavam de uma unidade regional, às vezes, tratavam, então, dependia muito da obra, sinalizar que existia ou não uma unidade regional entre Rio e São Paulo. Mas, assim, aquelas que, efetivamente, apontaram, a mais antiga é de 78, é uma publicação da Ação Regional que foi subordinada à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, coordenada por uma geógrafa, a Maria Adélia Aparecida de Souza, que apontou a existência de um chamado, ela dizia, macroeixo Rio-São Paulo, mas ela não indica, assim, exatamente municípios que fariam parte e tal, é só uma indicação de que existe isso. A última, a última regi que também aponta esse, esse, é, mentira, não é a última regi que não, é a última, um segundo, só, só, a última divisão do Brasil, é, a divisão do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediadas. Ela aponta para que, é, para uma ideia de que existiria essa unidade regional entre Rio e São Paulo, tem o artigo do Richard Florida, lá dos Estados Unidos, que também aponta para essa, essa existência, e tem um artigo também de 2009 da ONU Habitat, um panorama sobre as cidades mundiais e tudo mais, que também fala da existência de algumas mega regiões, e aí ela vai tratar justamente a questão do, da, da, do Rio e São Paulo, entre várias outras no mundo inteiro, claro. enfim, e aí, quais são aquelas, a gente, para trabalhar efetivamente com esses dados, com a questão da mega região e entender melhor qual é o cenário interno da mega região, a gente precisa criar alguma forma de delimitação. É claro que essas delimitações, elas não são estanques, elas não significam que a gente vai trabalhar de forma a entender que todo, que todo, enfim, que, que, que todos aqueles municípios são exatamente os municípios da mega região e aqueles que não são, não são. Então, na verdade, é sempre, é sempre uma, uma delimitação da mega região Rio de Janeiro de São Paulo é sempre, é algo, é sempre uma regionalização permanente, a gente sempre tem que estar revendo os critérios para ter certeza das coisas e a gente sabe muito bem que quando a gente estabelece como unidade mais simples da nossa análise um município, um município não é uma coisa simples, não é, não é uma unidade simplista, é uma unidade complexa. Dentro de um município a gente pode ter realidades muito variadas. Então, é sempre uma aproximação, mas é uma aproximação didática, a fim de conseguir trabalhar com os dados que, em geral, vêm no nível municipal. Então, a primeira, historicamente, a primeira, delimitação efetiva da mega região, de uma unidade regional entre Rio e São Paulo, ela vem numa reportagem muito interessante de várias páginas de uma revista chamada Realidade, é uma revista antiga da editora Abril, não está mais na circulação, de 1972, ela entrevistou vários urbanistas, geógrafos, enfim, tudo isso, e ela estabeleceu o nome dessa unidade entre Rio e São Paulo de Paçanguá. Paçanguá. Paçanguá vem de São Paulo, Sançanguá vem de Santos, Iguá vem de Guanabara. É de 1972, então, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro também constituiu o estado, um estado sozinho, que era o estado da Guanabara. Enfim, nessa publicação, não se atribui exatamente um conceito para essa unidade regional. Às vezes, se usa, é o município imaginário, é uma super cidade, é uma megalópole, surfando um pouco na onda do John Gottman, da questão da megalópolis que ele propõe lá para a costa leste, para a costa nordeste americana. Enfim, mas o que é importante notar são os critérios que fazem com que a reportagem selecione determinados municípios e não outros. Então, esses critérios são a existência de áreas metropolitanas em expansão, centros industriais, corredores viários, expansão de atividades recreativas, entre outros fatores. E eles utilizaram dados de demografia, indústria, circulação e transporte, consumo e renda, telecomunicações, comércio, saúde, educação e política e cultura para fazer essa delimitação. Muito embora, nesse caso da Paçanguá, não se explica de jeito nenhum como se fez essa delimitação, só se mostram esses dados. Só se dizem que, ah, utilizamos esses dados para delimitar. Enfim, aqui a gente preparou um mapa no slide seguinte, um mapa que mostra justamente essa delimitação de Paçanguá. Então, vocês podem ver que esse mapa está um bocado diferente aos limites municipais, porque são os limites municipais da época, de 1972. Então, esse mapa estabelece essa delimitação, ela pega a região da chamada Grande São Paulo, dando existir as regiões metropolitanas institucionalizadas, e do Grande Rio, e traça praticamente uma grande linha grossa entre essas duas regiões, Grande Rio e Grande São Paulo, e abarca todos os municípios entre eles, do Vale do Rio e do Paraíba do Sul. Além disso, no estado de São Paulo, abarca toda a Baixada Fluminense, até Peruíbe, e abarca também uma expansão da metrópole paulista em direção a Campinas, Jundiaí, Campinas e tal. E no Rio de Janeiro, ele vai até Cabo Frio, pela costa norte do estado. Norte, assim que eu digo, mais a norte do estado. E podemos seguir essa delimitação de 1972, a delimitação seguinte, que vai, de fato, regionalizar e estabelecer municípios, é a da região urbana global Rio e São Paulo, vem de uma publicação do IPEA, de Albuquerque, e o IPEA vai trabalhar com essa unidade regional a partir desse torno, região urbana global, que é um conceito de um geógrafo chamado Pedro Gaia. E a ideia, justamente, é um paralelo com a ideia de cidade global da Sars-Kesarsen, a ideia de região urbana global como não são cidades globais, exatamente umas regiões que a Monsandra mesmo já tinha falado antes. Então, essa região urbana global é uma região de inserção das cidades mundiais e aí tem um critério muito interessante que elas são interligadas pelo setor terciário. Então, diferentemente, talvez, do que foi considerado em 72, em que as indústrias tinham um enorme peso e significavam, tinham todo um simbolismo na questão do desenvolvimento, já em 99, nessa publicação do IPEA, é o terciário que comanda. E aí, essa publicação baseia-se nos graus de urbanização, na importância das atividades produtivas urbanas e no grau de interação dos municípios com o Rio de Janeiro e São Paulo. E esse grau de interação é medido com um modelo gravitacional de potenciais de interação. É um modelo bastante interessante, mas também é bastante contestável no sentido de que é um modelo importado das ciências físicas para trabalhar questões sociais. Então, sempre vai haver uma certa necessidade de adaptabilidade dessas coisas e de não tomá-las ao pedaleto, mas esse foi o único modelo aparentemente que eles utilizaram. Até a metodologia é bastante detalhada nessa publicação do IPEA. Então, tem emprego de dados gerais de demografia e economia, principalmente o tamanho populacional e o tamanho do PIB. E aí, faz esse modelo gravitacional para ver a integração entre as cidades. Podemos seguir aqui para ver a delimitação feita pelo IPEA. E aí, a gente tem muito parecido com a delimitação de Paçanguá. É claro que os municípios houve uma considerável mudança, muito mais municípios do que antes, mas também a gente tem a região Baixada Santista, no caso, acabou excluindo em Peruíbe, toda a região do Vale do Paraíba, do litoral norte de São Paulo, do litoral sul do Rio de Janeiro, também a região dos lagos no estado do Rio de Janeiro, a região serrana representada somente por Petrópolis e Teresópolis e tem um polo de Campinas, que é Campinas, algumas cidades limítrofes e Jundiaí também sendo abarcada. Então, é isso que a gente tem. Esse mapa, o IPEA distingue entre municípios que fazem parte do que ele chamou de macroeixo e São Paulo, que é justamente essa área que circunda a rodovia Presidente Dutra, na BR-116, que são esses municípios em um laranja um pouquinho mais escuro e os municípios de amarelo clarinho são os municípios das áreas complementares, como o IBGE, como o IBGE não, como o IPEA denominou. Podemos seguir, por favor? A delimitação seguinte, a terceira e última delimitação que a gente foi capaz de encontrar, a delimitação mesmo que eu digo, aquelas que de fato se preocuparam em mostrar quais se pariam parte dessa unidade regional, é a delimitação da chamada megalópole brasileira proposta por um economista já falecido da UFRJ chamado André Urani e a megalópole brasileira ela seria uma a ideia de megalópole importada do conceito do John Gottman seria uma região polarizada por duas metrópoles conurbadas e com forte integração tem um dia sobrando aí, com forte integração econômica e circulação de pessoas e mercadorias. então a gente tem esse critério básico e aí foram empregados para delimitar dados de demografia economia trabalho consumo e renda circulação e transporte educação e pesquisa cultura e entretenimento e turismo enfim a gente pode seguir para o mapa mas é importante dizer que a megalópole brasileira não tinha exatamente também os critérios não estão muito bem expressos nas publicações do André Urani pode passar para o mapa por favor e aí a gente tem o mapa da delimitação e é muito curioso esse mapa porque o mapa se a gente for comparar com o mapa anterior da RUG que é de André de São Paulo do IPEA é mais ou menos a mesma coisa no estado de São Paulo o Vale do Paraíba litoral norte fluminense a Baixada de Santista região metropolitana de São Paulo e uma região ali composta por Jundiaí e Campinas lembrando que esqueci de me dizer a publicação do Urânia de 2007 no Rio de Janeiro tem uma sobrevalorização a gente entende desse jeito da enfim dos aspectos metropolitanos e da metropolização do espaço vetorizados pela cidade do Rio de Janeiro tanto que a área que o Urânia vai abarcar no Rio de Janeiro é até maior do que a área em São Paulo e é uma coisa até bastante curiosa o Urânia era carioca e um carioca muito orgulhoso tem vários ele tem já faleceu mas enfim tem vários trabalhos exaltando o Rio de Janeiro e coisa e tal até com bastante critério não estou julgando de forma nenhuma negativamente mas acredito que há uma sobrevalorização desse aspecto metropolitano e de metropolização do espaço no Rio de Janeiro tanto que ele abarca praticamente todo o estado do Rio de Janeiro só deixa de fora a região noroeste fluminense e além disso ele abarca um estado em Minas Gerais composto por toda a zona da mata mineira polarizada pela cidade de Juiz de Fora enfim o que a gente acredita que pode ter levado o Urânia a fazer isso talvez tenha sido uma utilização das regiões de planejamento estaduais no caso de Minas Gerais zona da mata no caso do Rio de Janeiro região norte-fluminense região serrana baixada dos litorâneos enfim tudo isso acabou agrupando todos esses municípios dessas regiões dentro de um único bloco sem fazer muitas diferenciações o Urânia não estabelece muito bem quais são os critérios que ele utilizou então talvez seja isso que esteja apontando essa utilização das regiões de planejamento indistintamente podemos seguir diante dessas várias delimitações a gente achou a necessidade de delimitar a nossa própria unidade regional dentro das pesquisas do Observatório das Metrópoles então a gente fez a partir de uma primeira delimitação introdutória feita pela Sandra Nessone a gente fez uma delimitação aproximativa da mega região é aproximativa porque sempre é aproximativa certo porque é uma pesquisa sempre em construção a regionalização da mega região região de São Paulo nunca pode ser um ponto de partida mas sim um ponto de chegada e um ponto de chegada constante das nossas pesquisas é sempre uma necessidade de aprimoramento então existe uma delimitação aproximativa que a gente fez no grupo do Observatório das Metrópoles coordenado pela professora Sandra que mostra e aí vou estabelecer os critérios que a gente fez tem uma publicação que está na bibliografia complementar também detalhando isso mas primeira coisa a gente fez uma restrição da análise dos dados aos municípios do sudeste que pertencem às regiões ampliadas de articulação urbana de São Paulo do Rio de Janeiro essas regiões são definidas pelo IBGE e são grandes regiões no Brasil são acho que sete ou oito não estou me lembrando muito bem que são regiões que aquelas imediatamente imediatamente perdão direto ou indiretamente influenciadas por alguma das grandes metrópoles nacionais então a gente vai ter São Paulo Rio de Janeiro Salvador Brasília Porto Alegre Curitiba tudo isso e aí a gente tem essa restrição dessa análise dos dados a essas regiões ampliadas de articulação o primeiro corte que a gente fez depois a gente pontuou os municípios conforme os critérios da macrometrópole paulista a professora Lúcia Bogues vai falar mais detalhadamente da macrometrópole mas ela foi uma iniciativa da Implasa da empresa de planejamento metropolitano de São Paulo e a Implasa ela ela enfim criou vários critérios muito interessantes para se definir uma região chamada macrometrópole paulista que seria como se fosse uma região ampliada da metrópole de São Paulo incluindo algumas metrópoles em volta e outros aglomerados urbanos e tudo mais que teria uma preponderância econômica muito grande inclusive em cenário nacional obviamente esses critérios e aí ela pontuou os municípios do estado de São Paulo segundo alguns alguns critérios e esses critérios são o seguinte é a classificação conforme o regime a presença de alguma das 500 maiores empresas no caso do ano em que foi feito 2017 a quantidade de agências e o volume de depósitos bancários a ocorrência de embarque ou desembarque de passageiros e cargas em aeroportos locais no ano a taxa de urbanização e de crescimento populacional a proporção de domicílios particulares permanentes de energia elétrica e banheiro ou sanitário a proporção de domicílios particulares permanentes com certos bens duráveis como televisão outras coisas a porcentagem da Pé é ocupada em atividades urbanas e a porcentagem da Pia é ocupada em atividades financeiras de seguros e serviços relacionados atividades profissionais científicas e técnicas atividades relacionadas à saúde humana e serviços sociais e atividades de administração pública defesa e seguridade social cada município que cumpria com determinado percentil da presença dessas características ganhava um ponto então esses pontos iam se somando e aí a gente fez isso para toda essa região não só a macro-metrópole paulista mas também para toda a região ampliada de articulação urbana do Rio de Janeiro que inclui parte de Minas Gerais e inclui parte inclui todo o estado do Rio de Janeiro e também parte do Espírito Santo a gente fez também uma constatação dos municípios aí a partir daí a gente fez uma constatação dos municípios com as categorias urbanas mais marcantes e infelizmente a publicação da Implasa que é tão detalhada nessa pontuação dos municípios aí ela faz um salto um salto metodológico que não explica o que foi feito a partir daí então o que a gente fez para delimitar mostrando a dificuldade dessa regionalização que não é um procedimento simples a gente fez pegou os municípios com as características urbanas mais marcantes aqueles com as maiores pontuações e incorporou os municípios que entregam arranjos populacionais mas que não foram incluídos como características urbanas mais marcantes por exemplo município de Juiz de Fora é polo de um arranjo populacional que inclui o município de Matias Barbosa Matias Barbosa não está entre os municípios com características urbanas mais marcantes mas por fazer parte do arranjo populacional de Juiz de Fora ele entrou na nossa regionalização os arranjos populacionais do IBGE também certo aí a gente fez uma análise das relações entre municípios e arranjos segundo a influência entre as cidades e a gestão empresarial e a frequência de ligações de transporte intermunicipal tudo isso dados do IBGE para verificar a integração entre os municípios e a partir desses dados de integração a gente fez uma primeira delimitação e aí um ou outro município estava fora do recorte ficou fora desse recorte mas era totalmente circundado por territórios que estavam dentro do recorte então a gente acabou incluindo esses municípios com base numa concepção de espaço mega regional que é do Alex Schaffern que está inclusive no livro do Harrison Hoyler que está na nossa bibliografia a ideia de espaço mega regional é um espaço que não é o espaço de ponta que marca a mega região mas ele faz parte ou como reserva de valor ou como reserva de biodiversidade enfim tudo isso entra na nossa ou como área de recriação lazer enfim tudo isso entra na nossa na concepção de mega região porque a mega região não é uma uma unidade urbana como se diz a mega região não é uma unidade urbana absolutamente coesa ela tem porosidade ela tem descontinuidade e por aí vai podemos seguir estou terminando aqui podemos seguir aqui está o mapinha vocês podem perceber que agora comparado com a publicação do Urani na nossa na nossa delimitação feita em novembro de 2018 a gente tem muito menos municípios no estado do Rio de Janeiro mas a gente acabou estendendo até Campos do Goitacasa São João da Barra porque realmente tem um processo de metropolização do espaço marcante para lá em Minas Gerais existe dois polos ali que também são bastante influenciados pelo Rio de Janeiro que são Juiz de Flora e Itajubá também existe um prolongamento da Rio Bahia que vai até além Paraíba Sapucaia e no estado de São Paulo a gente manteve por uma questão metodológica já que a gente tirou já que a gente partiu desse recorte a macrometrópole paulista do jeito que a Implaza definiu podemos seguir em laranja mais escuro são as regiões metropolitanas institucionais não é nosso critério é o critério institucional podemos seguir por favor então não existe uma pretensão de dar a palavra final sobre as delimitações da unidade aqui em São Paulo isso é um processo constante é necessário e a gente tem feito no observatório um escrutínio dos dados quantitativos para aperfeiçoar a seleção daqueles com relação mais direto com a metropolização do espaço e formação de mega regiões acredito que a Regina vai até falar muito vai falar da inovação enfim esse é um dos critérios que a gente também tem se debruçado sobre os quais a gente tem se debruçado tem a incorporação e elaboração de exame de dados qualitativos considerando a ida a campo como procedimento fundamental temos feito isso também e agora não por causa da pandemia mas enfim então com a base nesse desenvolvimento histórico dessa unidade regional a gente pode dizer que existe sim consistência empírica para se observar que foi construído tem sido constituída uma região unificada em ampla escala entre as metrópias São Paulo do Rio de Janeiro que para nós aqui acreditamos que se adequa perfeitamente ao conceito de mega região é isso obrigado vou seguir aqui para a Lúcia Olá Obrigada. Olá? Ô, professora, pode falar. Lúcia, a gente está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Mas nem me vendo, né? Vendo e ouvindo. Estão me vendo? Sim, pequenininha em cima. Então, ótimo, porque eu não estou me vendo, mas faz mal porque eu estou vendo o slide. Então, eu também estou com problemas aqui de conexão com a internet. Hoje estou fazendo essa apresentação pelo celular e, qualquer problema, vocês, por favor, aí me comuniquem. Então, bom dia. Eu acho que é uma excelente oportunidade de nós reunirmos as nossas reflexões sobre a mega região Rio-São Paulo e eu vou focalizar especialmente a macro-metrópole paulista, a respeito da qual o Matheus já deu uma série de informações e uma coisa que é muito importante, eu acho que apontar, é que o estudo da macro-metrópole, ele não surge com a implasa. Eu acho que, lá em 72, essa colocação da existência, dessa passando-a, essa preocupação em estudar essa área comurbada, depois da preocupação do André Urani, olhando mais para o Rio do que para São Paulo, já existe essa preocupação, esse interesse em trabalhar com essa área que concentra uma porcentagem muito expressiva do PIB nacional e que concentra uma quantidade de população também extremamente importante. No caso da macro-metrópole paulista, como vocês veem no primeiro slide, nós temos, então, a constituição dessa macro-metrópole por 174 municípios, reunindo cerca de 33 milhões e meio de habitantes, o que equivale a 73% da população do estado de São Paulo. Então, é uma área que concentra o PIB e que concentra a população do estado de São Paulo e que concentra também em relação à mega-região, como a Sandra já apontou anteriormente. Existe, então, a reunião de cinco regiões metropolitanas, como também já enumerado pelo Matheus, a região metropolitana de São Paulo, de Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Baixada Centista e Sorocaba, com seus respectivos municípios, nem todos com a mesma expressividade, há municípios muito pequenos, integrados nessa dinâmica urbana de uma maneira muito tênue, mas, de qualquer maneira, tem uma importância grande na dinâmica política local e que, portanto, tem uma significação, tem uma importância do ponto de vista da sua integração. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, Lúcia, tudo certo. Então, tá bom, porque eu mesma não estou me vendo em lugar nenhum, só estou vendo o slide. Bom, e além dessas cinco regiões metropolitanas, a gente tem dois aglomerados urbanos, o aglomerado urbano de Jundiaí, formado por sete municípios, e de Piracicaba, formado por 23 municípios, além da unidade regional de Bragantina, que tem uma importância grande, principalmente no que diz respeito aos municípios mais próximos da região metropolitana de São Paulo, que, na verdade, acabam não tendo uma fronteira muito nítida em relação a toda a dinâmica econômica dessa região com a região de São Paulo. As fronteiras se mesclam, as fronteiras são tênues, na verdade, essa dinâmica, ela perpassa de uma maneira muito forte esses municípios, muitas vezes misturando as características locais com características da metrópole de São Paulo. Pode passar para o seguinte, por favor. Aqui nós temos um mapinha, que é uma parte do mapa que já foi mostrado, e aqui eu recorto só para São Paulo, e que dá ideia, eu acho um pouco, e isso vai ficar muito mais claro no mapa que a Regina vai apresentar com as estradas, com a ramificação dessas estradas, que partem da região metropolitana de São Paulo e direção ao interior, e desse interior para outras regiões que não fazem parte da macrometrópole, mas que estão bastante vinculadas à sua dinâmica. Pode passar ao seguinte, por favor. Bom, aqui nós temos as taxas geométricas de crescimento populacional dessa região conhecida como macrometrópole paulista. Nós partimos aqui de 91, mas se nós retrocedermos para a década de 80, são taxas calculadas a partir de dados censitários, a fonte foi a fundação SEAD, mas são dados de censo, se nós retrocedermos ao censo de 80, nós vamos ver que as taxas de crescimento de 80 para 91 também já foram bastante expressivas. Então, esse processo de desconcentração, já muito bem explicitado pela Sandra, ele é um processo que começa lá nos anos 70, que se prolonga pela década de 80, e que tem uma expressão muito grande, que tem nesse território macrometropolitano a sua área privilegiada de instalação. Como disse o Matheus, em relação à passângua, a gente tem uma expansão para a Baixada Centista, primeiro, uma expansão para Campinas, uma expansão para a região ali do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Calbaté, enfim, são eixos que seguem os caminhos da industrialização anterior, mas que vão reforçando a instalação de indústrias, que vão reforçando a instalação de indústrias de ponta, de alta tecnologia, a presença de inovação de uma maneira bastante acentuada, o que também vai ser muito bem apontado e trabalhado pela Regina na parte subsequente. Então, voltando aqui às taxas de crescimento, a gente vai ver que é claro que há um arrefecimento quando a gente trabalha na década de 2010 e 2020, esse arrefecimento é bastante grande na região metropolitana de São Paulo, como já disse a Sandra, a metrópole central vai perdendo a sua dinâmica populacional, nem tanto a sua dinâmica econômica, e no caso de São Paulo, a gente tem toda uma reestruturação econômica produtiva do ponto de vista da reconversão das atividades, passando de atividades industriais para atividades comerciais e serviços, que garante a continuidade da vitalidade, mas de alguma maneira o crescimento populacional diminui, por quê? Porque esse crescimento vai sendo puxado, vai sendo levado para as áreas de entorno, onde haverá mais empregos, tanto qualificados como não qualificados, e onde esse dinamismo, para onde esse dinamismo vai se espraiando. Eu acho que a Sandra já abordou muito bem isso, a passagem do que é o processo de urbanização, para o processo de metropolitana, e como essa desconcentração faz parte desse processo. Vamos para o próximo. Bom, então, reforçando, a metrópole paulista, ou a macro metrópole paulista, é a região com maior produção econômica do país, e isso se reflete tanto internamente, por meio das diversas rodovias, que levam a que haja a temporalidade de cerca de 10% da população da região, se a gente tem 34 milhões de pessoas, de habitantes nessa macro metrópole, nessa macro região, 10% dessa população fazem um movimento pendular, que não é diário, é semanal, muitas vezes, e algumas vezes por semana, mas existe um movimento pendular diário, bastante acentuado, como a gente verá daqui a pouquinho. Então, essa integração é interna, do ponto de vista dessa circulação dentro da própria macro metrópole, e também ocorre com relação ao exterior, ao exterior da macro metrópole, ao exterior do Estado, e ao exterior do ponto de vista do país. A região concentra dois portos, 22 aeroportos, três deles internacionais, e produz 27,7% do PIB nacional, macro metrópole. Bom, pode passar para o próximo. Bem, então, sobre a pendularidade, que eu mencionei, se nós considerarmos os deslocamentos diários, nós vamos ter cerca de 1,9 milhão de deslocamentos diários, sendo 670 mil com destino a São Paulo, seja para trabalho, ou estudo, ou ambos. Quer dizer, essa relação de trocas pendulares com a região metropolitana de São Paulo é muito intensa, até em função da proximidade e da porosidade das fronteiras, mas também se refere, se manifesta em relação a outros municípios e a outras regiões metropolitanas da macro metrópole. É o caso da Baixada Santista, Jundiaí, Jundiaí teve um crescimento impressionante, a taxa de crescimento de Jundiaí foi muito, muito grande nas últimas décadas, acompanhada por um processo de verticalização, acompanhada, inclusive, por uma pendularidade de pessoas que passam a morar em Jundiaí, continuam trabalhando em São Paulo e passam a morar em Jundiaí porque lá os imóveis são mais baratos do que São Paulo, tem boas rodovias, enfim, essa inter-relação, essa interligação é muito forte, principalmente com esses municípios mais pujantes, com maior desenvolvimento urbano, inclusive de serviços e que tem essa proximidade com a capital. Então, também já apontei em São José dos Campos, Campinas e esses deslocamentos são muito próximos, então, em relação a esses municípios, a essas regiões e isso não é de hoje, quer dizer, a gente tem uma história que começou em relação ao Vale do Paraíba com a construção da Via Dutra, a instalação das indústrias naquele eixo. Então, esses deslocamentos são diários, como eu disse, em muitos casos, principalmente, se a gente quiser considerar isso, tudo está mensurado para Campinas e Junjai, que também não são deslocamentos novos, apenas tem acentuado, pode seguir. Outra questão que é importante a gente mencionar é a presença dos imigrantes internacionais na macro-metrópica. Então, essa presença tem, evidentemente, relação com os processos de desconcentração populacional e econômica. Os imigrantes vão aonde o trabalho está, seja trabalho qualificado, que é bastante importante nessa região para certos grupos de imigrantes, seja para o trabalho não qualificado e pela busca de habitação de menor custo. Então, nos últimos anos, inclusive, nos últimos 30 anos, a alteração da estrutura de emprego e da presença de estradas que possibilitam a mobilidade intra-regional tem levado um grande número de imigrantes para viver no interior, no interior paulista, nessa região macro-metropolitana e não mais apenas na região metropolitana de São Paulo. Podemos seguir e eu acho que como não podemos deixar de mencionar, para o bem e para o mal essa facilidade de circulação, essa porosidade de fronteiras, teve uma influência e um impacto na proliferação dos casos de covid-19, quais foram os impactos sentidos pela região em relação à pandemia. Então, infelizmente, evidentemente, a gente tem também, não só a concentração do PIB e da população, mas uma concentração muito grande de casos de covid, acompanhando-se desde a primeira mensuração publicada pelo SEAD, de 26 de março até 13 de agosto. Já temos dados para 13 de setembro, não estão aqui, existe uma pequena queda até 13 de setembro, mas esse peso da macrometrópole também se faz sentir nos casos de covid, que foram paulatinamente atingindo todos os municípios. Começou com 33 e até chegar em 13 de agosto nos 174 municípios, quer dizer, nenhum município escapou e, certamente, essa grande circulação, essa pendularidade, essa mobilidade da população para estudo, para trabalho ou para ambos, teve interferência nesses casos. E, passando para o seguinte, infelizmente, a gente teve também um número de óbitos grandes nessa macrometrópole, o que pode ser explicado pela insuficiência dos serviços de saúde, ausência de hospitais bem equipados em algumas áreas mais interiorizadas, enfim, é uma hipótese, mas que se coloca. finalizando, a gente seguir a trajetória da disseminação é um exercício que nos ajuda a entender ou que coloca as claras, coloca a natureza desigual das cidades que pertencem à macrometrópole paulista e, evidentemente, essa grande circulação de população facilitada pela rede de transporte público, metrô, no caso, de São Paulo e trem, que faz uma ligação com municípios inteiros, Jundiaí, inclusive, está ganhando uma nova linha da CPTM e também muitas rodovias de conexão que a Regina vai mostrar. A capilaridade das rodovias é uma coisa impressionante. Eu acho que São Paulo, nessa área, realmente, tem uma das mais importantes estruturas diárias do país, não só do Estado. Agora, a Regina vai apontar a importância da inovação e eu acho que é uma questão que devemos colocar, que a presença das indústrias de ponta, a presença de inovação tecnológica é muito forte na macro metrópole. Inclusive, a existência de importantes universidades nessa região também tem uma relação, guarda uma relação muito grande com essa questão da inovação. Então, muitos migrantes internacionais que vivem já de alguns anos nas metrópoles do interior, na macro metrópole, por exemplo, Campinas, por exemplo, São José dos Campos, trabalham nessas indústrias de ponta. A gente tem uma mão de obra qualificada, inclusive importada do exterior. Então, são áreas que têm grande atratividade e grande dinamismo. Então, eu fico por aqui, agradeço, estou aberta para as perguntas e gostaria de indicar um livro que está na bibliografia que nós escrevemos em grupo, um grupo de pesquisadores do Observatório das Metrópoles e alguns outros colaboradores bastante frequentes, um livro sobre metropolização publicado pela Edu, que ele está na bibliografia porque um dos textos indicados pela professora Sandra estão no livro, desculpe, está no livro, inclusive é o texto de abertura, que coloca toda a parte conceitual da mesma forma que ela colocou na nossa aula de... Então, eu passo a palavra para a Regina. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todos. Olha, acordamos bem aqui no Rio de Janeiro com o tempo relativamente bom, agora está caindo o mundo. Eu estou super preocupada com a internet, mas vamos seguindo e espero que dê tudo certo. bem, essa última parte da aula, buscando aí uma síntese do que nós discutimos aqui e aí depois abrindo para a primeira parte do debate, me cabe fazer algumas considerações aqui, puxando um pouco a fala da Lúcia e da professora Sandra em relação ao fato de que essas novas formas urbanas, seja a macro metrópole, seja a mega região, e eu vou falar de ambas, elas têm um destaque em termos econômicos porque elas são o centro da inovação. Centro da inovação pensando uma área que concentra as atividades inovadoras e quando eu falo de atividade inovadora, só queria pedir uma gentileza que eu puder passar mais um slide, o meu é o próximo. Isso, obrigada. Quando eu estou falando de atividades inovadoras, eu estou pensando no conceito de inovação que são produtos, processos, organização da produção ou marketing novo ou substancialmente melhorado que ocorre na indústria de forma mais significativa, mas também ocorre nos serviços, no comércio e na agricultura. Ou mesmo de forma intersetorial, ou seja, que a inovação ocorre com frequência entre setores econômicos, especialmente entre a indústria e os serviços de conhecimento avançado. Essa inovação que, então, eu vou mostrar um pouco mais adiante alguns mapas, a Lúcia já citou até um que vai mostrar as rodovias, mas alguns mapas localizando essa inovação, ela precisa ser entendida como uma atividade que se realiza em processo. Ou seja, inovação não é uma análise que vai pontuar o momento onde um novo produto ou um novo processo é lançado no mercado. Quando a gente fala de inovação, quando a gente estuda a inovação, nós estamos pensando em processo de inovação, que é um processo extremamente social, porque interagem diferentes capitais, ora colaborando, ora em conflito, ora concorrendo entre eles para poder lançar um novo produto. Essa inovação, ela é importante, porque a gente vai falar de inovação especialmente para falar de macro metrópole e mega região? Porque a inovação, ainda que ele não seja uma atividade nova, parece até uma confusão, novidade e inovação. A inovação, ela sempre existiu, ela não tem nada de grande novidade no atual momento histórico, porém, o que ela tem de diferente hoje para os momentos anteriores é o fato dela ocorrer em maior aceleração, então, há um conceito que a gente usa nos trabalhos de inovação de aceleração inovativa, que é o fato de que elas ocorrem mais rapidamente e o fato de que essas inovações, daí a importância da relação delas com essas novas formas urbanas, elas estabelecem redes. Muito dificilmente uma inovação hoje, no século XXI, é realizada como foi realizada nos séculos anteriores, fechadas em laboratórios de P&D, fechadas como segredo pelas grandes empresas. Hoje, as inovações acontecem em maior número, claro que não são todas, mas em maior número, na relação entre diferentes capitais. E esses diferentes capitais, eles estabelecem uma rede, que damos o nome de redes de inovação. Essas redes de inovação, elas acontecem tanto pela proximidade, então, através das concentrações, através das aglomerações urbanas, mas elas também acontecem utilizando redes de internet em que a proximidade organizacional é garantida. Nesse sentido, pensando tanto na proximidade de aglomeração como na proximidade que as redes de informática permitem para esses diferentes capitais, quando a gente analisa redes de inovação, nós temos que pensar numa escala, numa forma multiscalar e também pensar numa escala topológica e numa escala topográfica, ou seja, em que o que circula, o que conecta esses diferentes capitais nesse processo de inovação é o material, ou seja, é a mercadoria, é o que é palpável, mas também é a imaterialidade, o conhecimento e a informação como forças produtivas fundamentais desse novo momento da inovação. Nesse sentido, importa muito olhar para essas macro-metrópoles ou mega-regiões, porque de forma geral, de forma olhando o âmbito multiscalar, as inovações, as atividades inovadoras, elas tendem a ter uma grande concentração espacial e são nas mega-regiões aonde, no geral, a gente encontra a maior concentração dessas atividades inovadoras. Queria pedir para passar para o primeiro mapa. Aqui, então, como eu falei, eu vou comentar tanto sobre essa concentração espacial da inovação na macro-metrópole, como também vou falar sobre essa concentração na mega-região. Então, o primeiro, esse mapa é o mapa do Estado de São Paulo, dividido por meso-regiões, de acordo com a regionalização do IBGE, que permaneceu até 2017, quando o IBGE trocou a regionalização pelas regiões intermediárias e imediatas, como o Matheus já comentou. Mas, nesse mapa aqui, o que a gente percebe na realidade do Estado de São Paulo, que é o Estado que concentra a maior parte das atividades inovadoras, de acordo com uma pesquisa do IBGE, chamada Pintec, que é pesquisa de inovação, o Estado de São Paulo concentra 30% das empresas inovadoras brasileiras. Nesse Estado, então, que é o de maior concentração, o que a gente percebe é que essa região da macro-metrópole, formada ali pela região metropolitana de São Paulo, pelo Vale do Paraíba paulista, pela macro-metropolitana paulista, que é a região de Sorocaba, e de Campinas, concentra a maior parte da inovação, que são essas cores que vocês estão enxergando conforme a intensidade ficando mais escura. Essa região é bem a região que a Lúcia acabou de destacar como sendo a área de maior concentração da riqueza, de maior concentração dessas atividades mais tecnológicas, e de grande mobilidade populacional, seja pendular ou seja internacional. esse outro dado que tem nesse mapa que é essa barra verde, é o que nós chamamos de taxa de inovação. Taxa de inovação se refere à quantidade de empresas que realizam inovação na realidade do número de empresas que tem naquela localidade. É um dado bem interessante de se trabalhar, porque, por exemplo, a gente percebe que há uma concentração de número de empresas inovadoras nessa região da macro-metrópole, porém, em certo sentido, num sentido bem aparente, contradizendo isso, a gente percebe que as taxas de inovação dessa região não é a mais elevada do estado de São Paulo. Por exemplo, a região de Marília, no interior paulista, tem uma taxa de inovação de 62%. Ou seja, do conjunto de empresas que existem em Marília, 62% realizaram inovação nesse período. Enquanto na macro-metrópole a taxa, vocês podem perceber, aí varia entre 32%, 31%, até Campinas que tem a mais alta desse conjunto de regiões, que é de 39%. Por que isso acontece? Porque a economia de uma região, de uma macro-metrópole como essa é extremamente diversa. Então, quando eu pego o conjunto de empresas, você reúne desde empresas varejistas, empresas simples, uma padaria, um comércio de rua, até empresas de alta tecnologia. Então, nesse conjunto grande, diverso, de capitais muito diferentes, acaba que a taxa de inovação não se revela tão significativa como, por exemplo, em Marília, que é um polo de calçados, especialmente calçados infantis, que tem ali uma especialização produtiva nessa área e, portanto, uma taxa de inovação maior. Mas isso é bem típico de regiões macro-metropolitanas, pela diversidade de capitais que a gente tem ali presente. pode passar, por favor, para a gente ler. Bom, como que explicamos essa concentração? Então, olhando agora, especialmente para a macro-metrópole paulista, por que que essas empresas inovadoras estão concentradas nessa região analisada? Bom, na pesquisa que realizamos, e essa pesquisa foi parte do doutorado que eu desenvolvi no programa de geografia humana da USP, nós analisamos que essa concentração das empresas inovadoras estão associadas às condições gerais de produção, que são aquelas condições que dão possibilidade, são os equipamentos de consumo coletivo que dão possibilidade para aquele capital se reproduzir. Quando nós estamos falando de empresas inovadoras, em que tecnologia e conhecimento são dois elementos essenciais e que as interações e as relações entre os diferentes capitais também são parte significativa desse processo, é evidente que essas condições gerais de produção, elas na região da macrometrópole, por todo o histórico de ocupação, por todo o histórico de formação econômica dessa região, elas são muito significativas. Então, existem uma série de elementos que a gente poderia dizer sobre as condições gerais de produção diferenciadas da região da macrometrópole paulista, eu resumi aqui em dois mapas apenas, que é um mapa, que é esse primeiro que vocês estão vendo, olhando um elemento que é fundamental para a inovação, que é a interação via fonte de conhecimento, e depois um segundo mapa olhando uma segunda dimensão, que é a infraestrutura físico-territorial. Esse primeiro mapa que vocês estão enxergando, nós mapeamos as instituições de pesquisa e desenvolvimento, tanto da área de ciências físicas e naturais, como também da área de ciências sociais e humanas. O que são instituições de P&D? São instituições de apoio, ou seja, elas apoiam empresas inovadoras que vão buscar uma inovação, um conhecimento especializado, que querem fazer testes com um protótipo ou com uma invenção que tenham criado. São sempre instituições que trabalham em parceria com as empresas inovadoras. Um dado interessante é que no dado geral do Brasil, que essa pesquisa que eu já comentei do IBGE registra, as instituições de P&D, elas são classificadas pelas empresas inovadoras brasileiras apenas como a quinta fonte mais significativa para a realização de inovação. Ou seja, existem outras quatro mais importantes antes dela no panorama brasileiro. porém, quando a gente olha especialmente os dados da Macrometrópole Paulista, esse dado sobe para a segunda posição. Ou seja, as instituições de P&D, sejam das áreas, as duas áreas que estão aí registradas, elas são indicadas como a segunda fonte mais significativa para as empresas inovadoras localizadas na região da Macrometrópole Paulista. E o que a gente está percebendo que a Marta está mostrando aí em vermelho a delimitação da Macrometrópole e pelos círculos divididos em laranja e verde, as instituições de P&D da área de Ciências Físicas e da área de Ciências Sociais e Naturais e essa grande concentração dessas empresas na Macrometrópole Paulista. Ou seja, existe ali um conhecimento que é produzido na relação entre essas empresas com esse P&D que está significativamente concentrado nessas áreas. Pode passar mais um mapa, por favor? Esse segundo mapa que é o mapa que a professora Lúcia tinha citado anteriormente é um mapa que registra também essa densidade de infraestruturas de circulação olhando tanto as rodovias que sempre foram eixos de crescimento econômico no estado de São Paulo as rodovias desde a época do café elas são bastante significativas primeiramente como o eixo ferroviário depois o rodoviário quase que sobrepondo sobre esses eixos ferroviários mais antigos mas também os aeroportos e as áreas portuárias tendo ali uma concentração significativa dessas diferentes formas de circulação e circulação de mercadoria circulação do que é físico é muito importante para essas empresas inovadoras porque você tem a mercadoria circulando mas você também tem as pessoas circulando as reuniões que são realizadas as feiras internacionais os congressos que reúnem pessoas representantes dessas instituições representantes de instituições de fomento à pesquisa representantes como temos nessa região uma significativa concentração também de empresas de corporações internacionais de pessoas de profissionais que vem de fora representantes dessas instituições para participar desses eventos e dessas feiras internacionais ou seja você tem a possibilidade aí de uma circulação bastante ágil tanto da mercadoria como de pessoas por esses diferentes meios de transporte que nós estamos enxergando aí no mapa pode passar por gentileza considerando agora a mega região e essa é uma pesquisa então que nós estamos desenvolvendo atualmente no âmbito do Observatório das Metrópoles pensando o quanto a inovação ela é também um elemento integrador dessa mega região como ele pode ser pensado como um elemento que dá uma coesão a essa mega região o que a gente tem representado nesse mapa imagino que não deve estar tão fácil de ver detalhes mas depois a gente vai disponibilizar esse material e aí fica mais fácil de vocês enxergarem é o mapeamento do que nós chamamos de espaços formais de inovação o que são espaços formais de inovação são os parques tecnológicos as incubadoras as aceleradoras e as agências de inovação que são aqueles espaços preferencialmente planejados para receber empresas inovadoras e para realizar a partir dali as interações que essas empresas inovadoras estabelecem com instituições de apoio com instituições de fomento as universidades os centros tecnológicos os institutos de P&D nesses parques tecnológicos então o que a gente percebe dos parques tecnológicos e aqui estão representados todos os parques tecnológicos que fazem parte dos três estados que tem a maior concentração de parques associados a Amprotec Amprotec é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos de Empreendedorismo e Inovação no Brasil essa instituição Amprotec ela reúne aproximadamente 300 associados são 300 empresas ou instituições de apoio ao processo inovador e desse conjunto de empresas nacionais aproximadamente 300 é um pouco menos que isso 298 para ser mais exata cerca de 40% delas estão localizadas nos municípios que fazem parte da mega região ou seja a gente enxerga aqui uma aproximação significativa desses ambientes planejados ou pelo Estado ou por iniciativas privadas existem parques tecnológicos muito diferentes entre si dá tempo da gente avançar um pouco nessa discussão mas existem desde espaços públicos planejados por municípios em acordo com estados mas também existem parques privados ou seja de iniciativas privadas que criaram um conglomerado de empresas de alta tecnologia ou também de empresas inovadoras esses parques tecnológicos tem outras dimensões que a gente poderia analisar aqui a questão dos condomínios empresariais o quanto tem uma questão do mercado imobiliário muito forte presente ali a gente não vai ter tempo de avançar nessa discussão mas eles são importantes registros pensamos aqui de o quanto esses ambientes formais de inovação estão concentrados nessas áreas pode passar para a gente levar o próximo slide pensando também nessas condições gerais de produção que como falei anteriormente são equipamentos de consumo coletivo que dão condições que dão possibilidade para esse capital se reproduzir e pensando também que nós quando pensamos nessas condições gerais de produção aliamos dois elementos centrais os recursos do conhecimento a imaterialidade que é parte do processo inovador mas também essas infraestruturas físico-territoriais que possibilitam essa circulação nós vamos mostrar também aqui só dois mapas por conta do nosso tempo que temos então esse primeiro só para avançar na mega região o quanto a questão da circulação na infraestrutura de circulação é um elemento importante nós estamos enxergando aqui tanto as rodovias que certamente estão mais fáceis de vocês enxergarem imagino que os aeroportos e as áreas portuárias não estejam tão fáceis de enxergar mas só para registrar essa mega região ela possui nove aeroportos sendo cinco internacionais então Congonhas e São Paulo Guarulhos Viracopo Santos Dumont e Galeão os aeroportos mais importantes no Brasil em relação tanto a circulação de passageiros e de mercadorias essa região também tem oito portos com destaque para o Porto de Santos que é o maior dessa região o do Rio de Janeiro o de Itaguaí e o moderníssimo e novíssimo porto que é o Porto do Açú que está muito associado à economia do petróleo que é um porto que tem uma logística de atracamento de navios que por si só já é uma gigantesca inovação na forma de realização dessa atividade de atracação de navios ou seja a gente enxerga aqui também uma possibilidade de uma fluidez territorial do ponto de vista material significativa nessa região também pode passar por gentileza e aí pensando o quanto para o processo de inovação essa circulação do imaterial também é significativa retomando a ideia de pensar uma escala também topológica em que a imaterialidade é importante nesse novo momento dessas novas formas urbanas nesse novo momento da globalização o que nós temos nessa região nessa mega região que integra a macro metrópole como já está evidente uma internet de alta velocidade chamada rede giga que é um projeto experimental de alta velocidade que está em desenvolvimento desde 2010 mas que já tem uma uma infovia uma possibilidade de uma circulação de informações portanto de materialidade de forma bastante significativa de alta velocidade e que essa rede giga essa rede experimental de alta velocidade ela tem sete núcleos que são sete no texto original que apresenta esse projeto eles dizem sete áreas centrais nós podemos dizer sete municípios que concentram esses hubs de alta tecnologia e que permitem essa fluidez territorial agora da imaterialidade e não à toa esses sete municípios estão na mega região que estão aí identificados vou só citá-los aqui porque imagino que a imagem também não esteja tão visível assim para vocês que são os municípios de Campinas que tem a grande sede da rede giga São Paulo São José dos Campos Cachoeira Paulista São José dos Campos Cachoeira Paulista região do Vale do Paraíba Paulista depois município do Rio de Janeiro e município de Petrópolis e a partir dessa rede estabelecida entre esses municípios e Campinas como grande centro dessa região ela conecta com outras três redes internacionais a rede Campinas Miami aí a partir de Miami essa rede se conecta com o mundo a rede Campinas Chile e Campinas e Argentina possibilitando também esse fluxo de informações de forma bastante ágil o que é muito significativo para esses processos inovadores a partir de Campinas mas nessa rede com as demais cidades importante também citar que essa rede giga ela tem conexão com a rede IP que é a rede via RNP que é a rede nacional de pesquisa que conecta todos os 27 estados brasileiros pela rede das universidades e institutos nacionais de ciência e tecnologia brasileiros ou seja é possível a partir dessa rede giga a conexão em termos de informação com os outros estados brasileiros via RNP ou seja é um elemento de uma imaterialidade que permite essa circulação rápida de informação e que para o processo inovador é muito significativo porque de acordo inclusive com os dados da Pintec do IBGE as redes informatizadas a expressão que usa na Pintec nós diríamos a internet é o elemento central é o primeiro colocado em relação a principal fonte de informação que as empresas inovadoras acessam quando vão iniciar algum processo de inovação nessas empresas eu comentei que o P&D era a segunda maior fonte mais significativa as redes tanto para a realidade brasileira como quando a gente seleciona especialmente a mega região e a macro metrópole paulista ela é indicada como a primeira ou seja sem redes informatizadas sem agilidade nessa imaterialidade da informação não é possível que essas empresas consigam acessar informações e se conectar em rede com essas demais empresas que realizam e entram em parceria com essa inovação para finalizar eu queria só pedir para seguir para finalizar e aí só considerando alguns pontos bem gerais da nossa fala aqui para a gente abrir para o debate que certamente é mais interessante e a gente pode dialogar melhor então o nosso objetivo da aula foi mostrar que essa análise da mega região e da macro metrópole paulista pensando como novas formas urbanas contemporâneas e numa abordagem como o Harrison e o Heuler colocam que foi o texto da bibliografia básica da aula de hoje é um novo momento que transita de cidades as regiões para o que eles identificam como sendo formações transmetropolitanas um outro autor também destaca que esse processo de metropolização seria uma expressão territorial do processo de globalização justamente por essa abordagem multiscalar e porque envolve tanto a materialidade como também essa imaterialidade por essa difusão de informação e de conhecimentos as cidades regiões e as mega regiões elas também são funcionais para a expansão do capital o que ficou evidente aqui tanto na fala da professora Lúcia como tentei colocar aqui também na minha o quanto que essa formação essa nova forma urbana do ponto de vista dos processos de acumulação de capital eles são extremamente funcionais porque reúne a maior infraestrutura a melhor condição para que essa acumulação de capital se desenvolva e mantenha essas empresas conectadas com o mercado mundial são regiões como a professora Lúcia colocou de intensa mobilidade populacional tanto pendular como internacional acho que a ideia que a professora Sandra no comecinho disse ela é bem importante para falar sobre isso ela disse o seguinte é que hoje vivemos em uma região e não mais em uma cidade uma metrópole quando os deslocamentos não são mais ah eu vou viajar não eu vou ali para outra localidade a gente muda até mesmo as formas como a gente cita as nossas atividades cotidianas e as mega regiões como ficou evidenciado são hoje quem coloca isso é o Florida são as reais forças da economia global e por isso mesmo são também as áreas onde o desenvolvimento geográfico desigual se apresenta de forma bastante significativa é isso então eu queria com isso finalizar a nossa a nossa apresentação e aí abrir para as perguntas bom acho que a gente pode começar com as perguntas já ou alguém quer falar alguma coisa então eu vou começar aqui a gente recebeu as perguntas no chat e aí a primeira é da Fernanda Abreu que ela disse é possível considerar a indústria do petróleo como norteadora no acréscimo dos municípios de Macaé que são João Dabá na mega região Rio de Janeiro e São Paulo vocês querem que eu faça todas as perguntas ou umas cada vez e aí vocês respondem eu acho melhor fazer em bloco Felipe tá as três perguntas tá bom então essa é a primeira então a segunda o Franklin perguntou para a professora Lúcia qual é o impacto que se pode gerar o desmonte da implasa pelo Dória no caso das questões das informações né e a Rebeca Marota pensando nas mudanças e nas formas de organização da produção e do trabalho cada vez mais espraiada pelo território pode haver uma mudança uma fragmentação e um enfraquecimento das estruturas das macrometrópoles como fazemos uma rodada o que vocês acham eu acho que tem mais uma sessão da Rebeca tá sem áudio é o áudio Felipe desculpa a Rebeca fez um comentário também sobre o mapa dois da Regina se não me engano não existe uma correlação entre o número de empresas com a taxa de inovação é bom saber a classificação das atividades econômicas dessas empresas na região algumas atividades econômicas impulsionam mais a inovação do que outras olha o meu vídeo parece que está desligado pelo anfitrião então por isso que eu não estou aparecendo então gostaria de ver quem poderia ah muito obrigado pronto tá ótimo então vamos e vamos fazer uma rodada começa pela Sandra não o que vocês acham não acho que não precisa ter ordem não pode dizer se eu estar com a palavra já pode falar então vamos lá então vamos lá eu vou começar começar por uma questão bem espinhosa que é a extinção da implasa eu não mencionei na minha fala mas enfim eu acho que é uma questão gravíssima a empresa metropolitana de planejamento sempre foi uma instância de produção de dados de sistematização de conhecimento profissionais mas competentíssimos publicações muito pertinentes e a desativação da implasa extinção ela foi extinta por lei né foi um decreto uma coisa terrível um decreto lei de 2019 não me lembro a data mas é recente e isso colocou em risco inclusive a alocação do acervo tá eu não tenho tentado acessar o site da implasa recentemente não sei se alguns de vocês terem feito isso mas a promessa é que esse site ainda continuaria por um certo tempo e que depois o acervo seria realocado em alguns outros órgãos o SEAD foi colocado como uma possibilidade mas de qualquer maneira o impacto foi muito grande foi de fato uma um desastre vamos dizer assim do ponto de vista do planejamento regional e do ponto de vista da produção de conhecimento sobre essa região porque eles vinham trabalhando de maneira séria de maneira articulada com outros organismos outros órgãos governamentais de produção de dados e inclusive tinha um impacto grande na gestão de municípios na explicitação de questões regionais a possibilidade de articular certos interesses a possibilidade de se criar uma consertação entre municípios de diferentes metrópoles que compõem a região enfim eu acho que os prejuízos foram incalculáveis agora a outra pergunta me desculpe eu não gravei o nome da pessoa que fala sobre os ramos das empresas a gente tem aqui em São Paulo alguns economistas que tem se dedicado a trabalhar com essas questões o Gabriel Rossini o Alexandre Bidal e de fato eu acho que o ramo da empresa o ramo da indústria tem uma importância sem dúvida na questão da inovação e na possibilidade de incorporar em maior ou menor grau as tecnologias de ponta essa bibliografia depois a gente pode colocar para vocês o Alexandre inclusive está organizando um livro nesse momento mas a gente pode colocar para vocês essa bibliografia porque eu acho que essa questão é importante sim eu acho que o ramo da empresa e no caso das indústrias de inovação o ramo da indústria tem um impacto tem uma importância nesse processo de implementação de novas tecnologias tá então é isso eu ficaria por aqui passaria então a palavra aí para quem quiser me continuar acho que é a Sandra vamos lá eu continuo não, não eu estou pensando assim para acho que a Rebeca fez uma uma questão e provavelmente ela não é geógrafa pelo tipo de indagação que ela faz porque na verdade existe um uma ideia comum geral né de que a região ela tem que ter uma continuidade uma continuidade territorial não é bem assim tá porque primeiro a região é uma concepção do pesquisador ele regionaliza a partir do seu problema de investigação segundo você pode ter por exemplo região petrolífera no mundo né isso significa englobar o pré-sal aqui no sul da América do Sul englobar a Venezuela e os países árabes então a região do petróleo nesse planeta ela é descontínua então a ideia de região ela é a coesão dela não está pelo território fragmentado que a pergunta dela é a seguinte pensando nas mudanças nas formas de organização da produção do trabalho cada vez mais estraiada pelo território pode haver uma mudança uma fragmentação que enfraquece as estruturas da macro metrópole bom evidentemente que se você tiver um rearranjo na distribuição da possibilidade de trabalho e na nos investimentos de capital se tiver um rearranjo você vai realmente impactar a macro metrópole mas pelo que a Regina apontou uma das particularidades da macro metrópole é a indústria de conta e essa não vai encontrar nos lugares do Brasil condições para a sua reprodução do capital infraestrutura conhecimento aproximação com universidades isso isso não está disperso no território então embora você possa ter um rearranjo aqui na macro metrópole você vai ter uma particularidade que vai eu diria assim segurar né essa esse abandono né de localização industrial em função de algumas indústrias e aí a Regina depois completa um pouquinho sobre essa questão da inovação e a importância né dessa inovação nessa região da mega região na macro metrópole então acho que com relação a Rebeca não pensar que a coesão existe por proximidade e nem por fragmentação mas por integração tá a integração é do ponto de vista das relações sociais da produção né não é a questão da proximidade e nós em São Paulo Rio de Janeiro a integração se dá em relação às grandes metrópoles do mundo a partir dessas duas principais metrópoles do país uma outra questão né vou comentando em geral tá por exemplo ainda completando essa ideia que eu acho que é importante uma cidade pequena ela tá próxima de uma cidade média mas ela não tem rede de informática adequada ela não tá integrada e uma cidade média ela pode estar distante por exemplo de Manaus no norte do país mas se ela tiver uma infraestrutura de comunicação de informação ela tá fortemente integrada então a ideia né de fragmentação proximidade tem que ser pensada na ideia de integração por vias materiais integração do capital integração inclusive da informática das comunicações né bom o Fernando pergunta uma coisa interessante né se o crescimento né o que ocorreu com Macaé Campos né São João da Barra tem a ver com esse elemento petróleo só tem a ver né a partir da das plataformas de exploração em alto mar de Campos você estrutura toda uma economia nesse norte fluminense e reafirma os laços de complementariedade com o Rio de Janeiro então pode-se pensar isso sim tá é deixa eu ver mais uma outra observação que eu falo e já passo a palavra tá o Adão faz uma pergunta que eu acho que vale apenas uma consideração a localização industrial no estado de São Paulo ela é privilegiada né quando você quer localizar uma indústria por quê? porque não existe um metro quadrado no estado de São Paulo que não seja servido por luz elétrica e por energia né e tem também uma infraestrutura que faz com que o que é produzido seja alcançado o mercado a partir dessa infraestrutura que o mapa da Regina mostra muito bem como o estado de São Paulo tem uma infraestrutura não só de muitas vias mas de vias de padrão do primeiro mundo quatro pistas né adentrando 500 quilômetros do estado de São Paulo então isso realmente é uma condição que diferencia né o estado de São Paulo em relação aos outros estados e tem que se pensar que é a capacidade de circulação e não a proximidade que faz com que haja uma integração tá então algum evidentemente que isso tem um custo alto até para a instalação da produção porque o terreno tem um outro custo do que numa cidade no Maranhão no sul do Maranhão né então você tem algumas legislações do ponto de vista da poluição ambiental que também requer que a empresa estabeleça filtros antes poluidores o que também aumenta o custo do investimento para a instalação da indústria né então acho que tem que ponderar tudo isso para levar em conta que essas facilidades também tem um custo muito alto o que faz com que muitas indústrias né com essas atividades não aqui em São Paulo mas em outros lugares que são é isso que a gente está vendo do ponto de vista do território nacional pronto eu a Regina acho que completa o Matheus com relação à integração posso continuar Matheus você quer falar primeiro não estou vendo o Matheus pode ir lá Regina pode ir lá cada um fica no seu quadradinho a gente fica procurando aqui onde é que está o quadradinho da pessoa bem vamos lá eu vou responder alguns pontualmente fizeram perguntas bem específicas para mim então primeiro o Rafael perguntou sobre a rede Giga se é uma rede pública privada ou mista Rafael é uma rede mista que tem desde o governo federal a partir do fundo de telecomunicações e desenvolvimento a FINEP as operadoras de telecomunicações as indústrias algumas indústrias que entraram como apoiadoras e financiadoras desse projeto ela é essencialmente de economia mista que possibilita essa comunicação emendando com essa pergunta o Marcos fez um comentário e eu só queria fazer um breve comentário do que ele falou ele falou assim que ele trabalha na UERJ e que lá não funciona a RNP Marcos eu sei bem disso porque eu também sou professora da UERJ e esse semestre emergencial remoto que nós estamos o famoso ERE está muito difícil via RNP então ela tem problema sim de jeito nenhum ela funciona perfeitamente como em tese deveria funcionar mas é uma rede que conecta é uma rede que em algo para nós aqui no Rio de Janeiro a gente tem outras possibilidades de conexão então a RNP talvez não seja a mais significativa nem a nossa primeira escolha porque nós temos outras opções mas a realidade brasileira é muito mais complexa do que isso é muito mais diversa também e aí essa rede ela é significativa e muito importante para muitos estados brasileiros então muitas universidades têm conseguido por exemplo participar dessa explosão de lives que a gente tem ultimamente via RNP via essa rede nacional de pesquisa para conseguir conexão e participar dessas atividades online como essa que a gente está aqui a Rebeca fez uma pergunta a Sandra já citou um pouco a Lúcia também eu só queria acrescentar mais algumas coisas ela perguntou assim como é que a gente avalia eu entendi assim Rebeca esse número de empresas em relação às atividades econômicas dela se olhar por um aspecto setorial faz bastante diferença certamente faz tá Rebeca lógico se eu olhar uma indústria considerada como sendo uma indústria de alta tecnologia uma indústria de informática de equipamentos de informática certamente a taxa de inovação dela é maior do que das empresas no geral do que a indústria no geral você tem indústrias que são consideradas de alta tecnologia e não são inovadoras mas você também tem indústrias que não estão classificadas como os setores de alta tecnologia mas que realizam muita inovação e aí nesse sentido eu vou conectar com a pergunta da Fábia que ela perguntou assim no chat como que se explica a alta taxa de inovação na mesorregião de Marília uma vez que não há um número tão grande de empresas em instituições de P&D justamente olha a Marília tem uma produção especializada em calçados infantis portanto indústria de calçados a indústria de calçados dentro da classificação da OCDE que classifica as indústrias de acordo com a intensidade tecnológica a indústria de calçados é uma das mais baixas é considerada a indústria de baixíssima tecnologia portanto ainda assim Marília inova e muito como se perceberam pela taxa de inovação o que eu quero dizer com isso que simplesmente atribuir inovação como sinônimo das empresas de alta tecnologia olhando apenas pelo setor não revela de fato toda a realidade da inovação brasileira faz muito sentido olhar a inovação e a empresa de alta tecnologia para os países líderes da inovação olhar os Estados Unidos olhar os países europeus onde de fato a inovação radical que é aquela assim que cria um produto novo sabe tipo o nosso celular o nosso computador que a gente está usando aqui faz sentido porque essas empresas de fato elas lideram são carro-chefe da inovação desses países porém não dá para negar a realidade brasileira e que essa classificação da OCDE de alta intensidade a média alta média e baixa ela tem limitações para falar sobre a realidade brasileira porque nós não somos um país como todos nós sabemos aqui líder em inovação somos atrasados tecnologicamente obsoletos de industrialização tardia portanto as nossas características da inovação acabam se distanciando um pouco dessa ideia de inovação de alta tecnologia tanto que Marília do estado de São Paulo contradizendo qualquer concentração de alta tecnologia é a maior taxa de inovação só para dar um exemplo recente que eu tenho estudado aqui no Rio de Janeiro a região serrana região da APL da moda íntima Petrópolis e Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro ela tem uma alta taxa de inovação e a gente pensa poxa mas para fabricar calcinha, sutiã e cueca que é um produto de tecidos que não tem nenhum grande destaque em relação a alta tecnologia sim mas elas são inovadoras porque produzindo uma coisa simples como moda íntima consegue inovar criando processos diferenciados e produtos novos para o mercado nacional tem a ver calcinha, cueca e sutiã com alta tecnologia? Pouco talvez no processo que ela desenvolve mas nem é na inovação de processo que essas empresas tem em destaque é inovação de produto mesmo é quando cria um produto novo no mercado porque o processo acaba que o maquinário é comprado de fora mas no produto ela tem um destaque e em moda íntima não tem nenhuma relação com alta tecnologia portanto é interessante olhar pelos ramos da indústria revela muita coisa mas também só olhar por esse lado ele é limitante dadas as condições específicas da inovação brasileira isso que eu queria pontuar ah estou fazendo um recronto que é o último para a Fernanda Abreu que falou sobre a cadeia produtiva do petróleo ela perguntou se a indústria do petróleo contribui para pensar essa expansão para campos de Goitacazes a Sandra já respondeu dizendo que contribui certamente mas só fazer uma observação que não é a indústria do petróleo porque não é só a teoria industrial o que importa para pensar essa integração de campos com Rio de Janeiro é a cadeia produtiva do petróleo que é muito mais ampla do que só a indústria petroleira são os serviços especializados os serviços de autoconhecimento as instituições de apoio que não se restringem à atividade industrial Vou comentar aqui também a questão da Fernanda Fernanda se você vai reparar as outras unidades regionais que eu cheguei a apresentar elas vão até Cabo Frio elas não apontam Macaé e Campos Goitacazes toda essa região do litoral norte fluminense justamente porque enfim a última regionalização do André Olani de 2007 pré-sal era uma coisa não estou enganado o pré-sal foi descobrido pouco depois de 2007 nem em 2007 ainda nem talvez houvesse estudo certamente mas não se tinha essa dimensão então é óbvio que já tinha extração de petróleo na bacia de Campos mas a questão do pré-sal ela cria toda uma gama de atividades que até então não existiam no sentido de viabilizar essa exploração que é altamente intensiva em tecnologia altamente intensiva em investimentos e tudo mais então toda essa questão dos investimentos que foram disponibilizados para o Comperge em Itaboraí para o Porto do Açú em São João da Barra para melhorar todas as estruturas já existentes de extração petrolífera em Campos e Goitacaz e em Macaé além das outras cidades ali no entorno tudo isso tem um grande impulso a partir da década de 2010 principalmente e isso cria aquilo que alguns pesquisadores como uma como lá de Campos e Goitacaz principalmente são inclusive do Observatório das Metrópoles tem chamado de uma região ali de integração pelo petróleo pela cadeia produtiva do petróleo como a Regina tinha falado ali que vai desde Cabo Frio até Campos e Goitacaz principalmente Macaé e Campos e Goitacaz sendo os polos assim dessa região acontece que toda essa questão da integração é muito importante porque o fato de se de haver uma regionalização relativa ao petróleo nessa coisa não necessariamente implica que isso esteja que essa região esteja incluída na mega região Rio de Janeiro e São Paulo não necessariamente implica que ela esteja incluída na mega região Rio de Janeiro e São Paulo o que faz com que ela esteja incluída justamente esse elemento da integração porque as atividades de gestão da cadeia produtiva do petróleo estão todas praticamente na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo então por mais que a extração petrolífera não se faça aqui por mais que a indústria não esteja localizada nas capitais as atividades de gestão estão então isso provoca essa integração provoca não só a integração do ponto de vista da gestão mas também dos fluxos materiais e imateriais entre essas duas localidades essa região da cadeia produtiva do petróleo do Norte Fluminense e as capitais enfim os centros de comando e gestão dessas atividades bom eu acho que a gente pode seguir né Felipe para as próximas perguntas tá bom respondendo aqui a Sandra quando ela perguntou com dúvida se a Rebeca não era geógrafa ela disse que ela é economista o Gabriel então perguntou as atuais políticas de austeridade ameaçam os institutos geradores de dados dos dados que embasam as pesquisas como apresentadas como as apresentadas aqui hoje né o Adão Francisco fez uma pergunta também a uma nova frente pioneira em ação na região amazônica que há três décadas tem alterado a configuração territorial da região dinamizando o seu processo de urbanização por outro lado municípios estratégicos de médio porte no centro sul e no nordeste tem concentrado novas oportunidades de produção de trabalho em que medida isso impacta na estrutura da macrometrópole brasileira e o Marcelo trouxe duas questões Marcelo sobre ao considerar a metropolização induzida a partir da mega região podemos aprender modos de vida e sujeitos atores políticos próprios a esse processo de duas como compreender a concentração Rio-São Paulo e a emergência das metrópoles nas regiões metropolitanas do interior do país centro-oeste e norte eu vou falar então vou começar por essa última questão só para poder a gente pensar um pouquinho a metropolização ela não é induzida né como pela 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 mega região eu acho que tem que se entender da metropolização como uma fase dois da urbanização então essa metropolização é um processo que metamorfoseia aquela urbanização que a gente conheceu né então primeira coisa ela não é induzida é claro que a a a mega região tem uma força muito grande do ponto de vista da metropolização do espaço mas ela não é induzida pela metropolização eu vou dar um exemplo para você assim não se usa mais falar disso mas teve um termo que foi cunhado por um inglês que era metrosexual tá isso há uns 15 anos atrás 10 anos atrás metrosexual era o que definia aquele jovem né que ia para a academia para ficar mais bonito mais forte mais elegante né então ele era um ser habitante de metrópole tá aonde o hábito da academia era o cotidiano dele bom esse isso ficou caduco porque em qualquer cidade do do Brasil né você vai encontrar uma academia de ginástica pro pro exercício ou até pelo culto do corpo né da beleza da estética etc e tal então você tem isso é um exemplo de metropolização quer dizer do ponto de vista dos hábitos né um hábito que era muito metropolitano passa a ser um hábito que se prioriza e que vai para todos os cantos do Brasil então você tem uma os ribeirinhos que eu conheço da Amazônia os ribeirinhos ele tem alguns signos e alguns valores muitos próprios da metrópole tá vivendo nas casas de palafita né ou nas casas flutuantes ele tem alguns sinais né que são sinais que foram apreendidos né pela pela rede de televisão né então você tem hábitos e valores metropolitanos que chegam nesses lugares então a metropolização tem que ser entendido como uma nova fase em que os signos da metrópole se faz presente em qualquer espaço do mundo eu diria né é um processo geral e e aí você vai falar você vai comparar esse momento com o anterior bom o momento anterior você tinha migração campo-cidade atividades concentradas em São Paulo por que que Rio de Janeiro e São Paulo cresceram tanto porque essa migração você migra pra uma coisa você migra para trabalhar face as agluras do lugar que você está vivendo tá você tem toda uma 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 legislação agrária toda uma impossibilidade de manter a família no campo então você tem nos anos 50 né uma migração campo-cidade que vai evidentemente significar o crescimento das cidades o crescimento a falta de moradia nesses lugares de de chegada o crescimento das favelas enfim migração o campo-cidade emprego né isso vai dar um elemento de concentração e para Brasília centro-oeste é tudo que vocês sabem é a região centro-oeste com frente de expansão né e com a própria como é que fala a fundação da capital né você vai ter pontos no interior né do centro-oeste eu conheci o centro-oeste antes da Belém Brasília então hoje quando eu vou para aquela região eu fico muito assustada porque nós temos a capacidade de transformação né e de pujança do ponto de vista econômico para todo um lugar que quando eu fui ela nos anos 70 né no começo dos anos 70 era um lugar que não se imaginaria que chegaria ao desenvolvimento econômico que teve né e que tem né então você tem uma expansão naquele momento e aí você tem uma aglomeração concentração e cidades como Goiânia chegam a um milhão de habitantes nos anos 70 e pouco e depois elas crescem né então nesse sentido você tem um o que uma um avanço né do capital para o interior do país e o capital é uma um processo urbanizador e constitutor constitutor não constituinte né construtor melhor construtor de metrópolis tá nesse sentido pronto eu já achei podem completar melhorar um pouquinho as ideias que eu coloquei corrigi-las também posso colocar vamos lá existe uma pergunta eu não sei o Felipe vai montar um outro bloco porque eu tô dando uma olhada no chat eu não sei se a gente já pode avançar alguma coisa se você quiser se você quiser adiantar pode sim mas eu vou fazer mais uma rodada bom tudo bem também não quero atropelar mas é ligando a isso que a Sandra acaba de falar existe uma pergunta que se refere a questão migratória né se a expansão da indústria para outras regiões do país pode levar a uma migração de volta para essas regiões se pode haver um refluxo tá certo então a resposta é que dificilmente a gente vai ter uma reversão de grandes fluxos migratórios desde o censo de 2000 a gente tem notado o aumento das migrações dos fluxos migratórios de curta distância e já desde 91 com o grande impacto causado pelo crescimento das cidades médias essas migrações tem tido muito mais um caráter regional tá certo então aquelas migrações que vem do nordeste aqueles grandes fluxos que vem do nordeste para São Paulo realmente eles não tendem a se repetir acho que houve um ponto de inflexão e também não tem de haver uma migração de retorno quer dizer na verdade a gente tem muito mais esses fluxos regionais cada vez mais consolidados inclusive a mão de obra qualificada se localizando muito fortemente próximos às indústrias que oferecem o trabalho qualificado tá agora a ida de indústrias com caráter de inovação com uma proposta de garantir a biodiversidade como por exemplo a Natura em Benevides no Pará vão ter um impacto grande sobre as indústrias ribeirinhas sobre as populações ribeirinhas certo então essas populações como a Sandra acaba de dizer vão ter cada vez mais hábitos de vida urbanos hábitos de vida que vão ser muito distintos até de outros grupos sociais outras comunidades que vivem na floresta Benevides está na floresta só no impacto que a Natura teve naquela população é um impacto muito grande inclusive levando inovação certo levando a possibilidade de superação de algumas desigualdades locais e gerando novas necessidades de consumo etc é bastante interessante agora existe uma outra pergunta que você coloca que é se a política governamental tem ameaçado a produção dos dados a resposta é sim eu acho que o melhor exemplo é a ameaça a realização do centro democrático no próximo ano ele foi transferido para ser realizado no próximo ano em 2021 e já há comentários de que em função da disponibilidade ou da falta de disponibilidade de recursos esse censo não será realizado isso vai ser vai ter um impacto muito grande nós vamos ter informações que vão se perder porque principalmente naquilo que diz respeito à migração então impacta sim as políticas governamentais de cerceamento da produção de dados por instituições importantes nesse segmento da produção de dados eu acho que tem trazido prejuízos e infelizmente ao que parece continuará trazendo e tem uma pergunta que eu não sei se você arrumou aí para a próxima rodada Felipe que diz respeito aos efeitos da dos mercados imobiliários na integração das regiões uma pergunta feita pela Carol que é Farca você colocou aí tá então deixa deixa o pessoal falar e depois aí na próxima rodada eu retomo porque eu tenho alguma coisa a falar sobre isso obrigado vou acrescentar então algumas questões pode ser Matheus desculpa pode ser desculpa a gente inverte bom em relação a uma pergunta sobre as frentes pioneiras e a Sandra comentou um pouco sobre a região centro-oeste o quanto ela mudou em relação tanto a ocupação mas também ao desenvolvimento de algumas atividades é interessante que em relação a inovação o estado de Goiás foi o estado que mais cresceu as atividades inovadoras em relação aos 27 estados brasileiros de 2015 para 2018 que são as duas pesquisas que tem no IBGE a Pintec ela tem seis edições a cada três anos mais ou menos ela publica uma nova edição estamos até bem preocupados se vai ter a publicação 2021 justamente por conta desse comentário do Gabriel em relação às políticas e à austeridade que tem impactado seriamente essas instituições mas é interessante porque essa região de Goiás ela tem então hoje se comparar os ritmos de inovação ou seja quantos estados avançaram em relação ao desenvolvimento dessas atividades inovadoras Goiás tem hoje o maior crescimento ela não é o estado com a maior taxa de inovação também não é o estado que mais concentra mas é o estado que mais cresce portanto já indica aí que essa questão do agronegócio essas empresas ali localizadas que são da área de agricultura mas também são de agroindústria tem aí uma importância significativa para esses processos inovadores então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar o do Gabriel que ele falou das políticas de austeridade a Lúcia já respondeu o quanto impacta para a produção de dados mas só queria acrescentar mais uma questão que também impacta na geração dos microdados porque muitas instituições divulgam alguns dados e nós pesquisadores solicitamos muitas vezes uma desagregação desses dados para atender algum objetivo mais específico nosso e acaba que hoje por exemplo o IBGE que é o órgão que a gente estava comentando eu que anos atrás usei microdados do IBGE a partir dessa pesquisa da Pintec hoje faço a mesma solicitação fiz em 2014 e faço agora em 2020 recebi já vários não justamente pela falta de pessoal e de condições que o IBGE tem hoje que estão todos os poucos funcionários houve muitas aposentadorias e poucas substituições envolvidos nas publicações que são fundamentais do IBGE e portanto você não tem mais tanto profissional que possa usar o tempo de trabalho dele para essa desagregação que para nós pesquisadores é tão importante e por fim em relação à região amazônica que a professora Lúcia comentou em relação à Natura as empresas estão ali localizadas são empresas que elas levam crescimento econômico elas avançam em alguns sentidos em relação à infraestrutura mas também queria colocar uma questão contraditória que é o quanto elas privatizam o conhecimento gerado ali por gerações de ribeirinhos e de indígenas porque essas empresas elas acabam patenteando muitas das informações dos conhecimentos que eram comuns entre essa população ribeirinha entre as comunidades indígenas e acabam se apropriando dessas informações para produzir os seus produtos então tem sempre outro lado mais contraditório e aí essa ideia de desenvolvimento ela pode ser extremamente questionada se é desenvolvimento de fato que essas empresas tem levado para essas localidades é isso eu vou comentar aqui algumas coisas primeiro eu só queria perguntar para o Adão Francisco que fez a pergunta eu preciso escrever aqui no chat Adão você falou assim em que medida isso impacta na estrutura da macrometrópole brasileira você quer se referir a mega região região de São Paulo você quer se referir a macrometrópole paulista eu não entendi o que você quer dizer com a macrometrópole brasileira e aí depois eu volto na tua pergunta só vou comentar aqui as questões do Gabriel antes o Gabriel pergunta se as atuais políticas de austeridade ameaçam os institutos geradores de dados Gabriel não são exatamente políticas de austeridade embora sejam também mas elas são vendidas principalmente como políticas de austeridade quando na verdade são políticas de desinformação e são políticas de apagamento de dados acho que tem uma diferença que a gente às vezes joga na conta da austeridade a austeridade vira a desculpa perfeita para se diminuir a quantidade de dados que se tem principalmente de dados públicos então acho que essa é uma questão que a gente vem enfrentando há muito tempo em vários locais e até a própria extinção da Implaza sobre a qual a Lúcia comentou ela entra justamente nessa política de extinção de dados públicos e tudo mais de não produção de novos dados justamente uma mistificação do que acontece no território brasileiro nos territórios estaduais e municipais e olha só que mesmo em plaza extinta São Paulo é a maior dos mundos para dados porque a gente vai procurar dados até do Rio de Janeiro que é um estado rico da federação e a gente não encontra então a produção de dados ela está sendo questionada no Brasil no âmbito político principalmente conservador e é isso que a gente tem que colocar na conta certa não são exatamente as políticas de austeridade bom deixa eu ver se o Adão colocou aqui ainda não o Marcelo ele pergunta se sobre como compreender a concentração São Paulo-Rio e a emergência de metrópoles e regiões metropolitanas pelo interior do país no centro-oeste e no norte eu acho que a Regina explicou um pouco disso mas é aquilo as atividades de ponta do 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 capital elas tendem a continuar concentradas no Rio de Janeiro e em São Paulo é embora haja uma desconcentração das atividades produtivas de chão de fábrica e tudo mais e dos serviços mais básicos e até uma grande multiplicação das universidades federais principalmente antes do governo Temer e assim de certa maneira passaram a ser muito mais democraticamente acessíveis se a gente for pensar em ambas do território brasileiro a questão da concentração São Paulo-Rio ela só mudou de figura do que é que está sendo concentrado se antes era a indústria que estava sendo concentrada a indústria como um todo agora é a indústria de alta tecnologia se antes eram os serviços quaisquer serviços que utilizavam internet agora são serviços de pontos serviços avançados serviços voltados para a gestão das empresas e tudo mais então existe uma diferença entre o que está sendo concentrado a desconcentração não é total e absoluta de todas as atividades de todos os setores o Adão ele colocou aqui no chat na verdade a mega região articulação específica da articulação isso ok então vou reler a sua pergunta Gui é uma nova frente pioneira em ação na região amazônica que há três décadas tem alterado a configuração territorial da região dinamizando seu processo de urbanização por outro lado o município estratégico de médio porte no centro sul e nordeste tem concentrado novas oportunidades de produção de trabalho em que medida isso impacta na estrutura da marca metrópria brasileira impacta no sentido de que agora são necessárias novas redes para gerir essa produção que não está mais localizada na mega região Rio de Janeiro e São Paulo como esteve claro que ainda tem uma porcentagem bastante significativa localizada mas não mas comparado com o território brasileiro como um todo não há mais tanto uma concentração tão grande assim das atividades produtivas novas oportunidades de produção e trabalho porém os serviços que demandam os serviços indústrias comércio que demandam alta tecnologia profissionais qualificados ainda estão bastante concentrados a questão é que agora existe uma articulação em rede que permite que essa gestão dessas atividades produtivas seja feita a distância seja feita no Rio de Janeiro seja feita em São Paulo e por aí vai eu acho que podemos seguir Felipe só tem mais duas perguntas e aí a primeira é da Carol que ela disse eu gostaria que vocês abordassem o efeito dos mercados imobiliários na integração dessas regiões e o Felipe Quintanilha trouxe considerando a exposição da professora Regina é possível entender que a inovação ou o mercado de inovação seria um novo instrumento no capital no sentido de ditar o desenvolvimento regional ou melhor de governar as cidades e ditar influenciar as políticas públicas em contraposição à questão do território vou usar que a gente teria esse sagrado eu acho que só a gente pode colocar mais duas perguntas aqui só para a gente finalizar são as últimas só para não ter ninguém sem resposta o Cláudio Crespo pergunta você viu aí no chat Felipe meio-dia e 12 e logo embaixo o Giovanni complementa é que o Cláudio Crespo colocou qual é o impacto da mega região Rio-São Paulo para o restante do Brasil na década vindou os fluxos migratórios do trabalho nordeste e norte e o Giovanni Chaparro acrescentou a influência que traiu a região centro-oeste e principalmente ao estado do Mato Brasso do Sul e ele também fez uma pergunta a questão e a questão como a conexão com a bacia platina existe uma frente para existe uma frente para o desenvolvimento através da abertura do escoamento da produção econômica via transporte rodoviário posso começar? sim? pode ser começar a fazer algumas considerações acerca da questão da Carol sobre os efeitos dos mercados imobiliários na integração dessa mega região macro região eu vou falar do ponto de vista da macro região e a gente já tinha mencionado o caso de Jundiaí que é o município que teve a maior taxa de crescimento populacional na década passada e onde o processo de verticalização foi evidente principalmente no eixo da rodovia que passa muito próxima ao centro da cidade de Jundiaí que é a rodovia Anhanguera e uma questão que se coloca se coloca para Jundiaí acredito que se coloque também para outros municípios é a existência de uma legislação voltada à ocupação do território aos gabaritos de construção ao aproveitamento do terreno que favoreceu no caso de Jundiaí isso foi evidente favoreceu uma verticalização descontrolada então surgiram edifícios altíssimos fazendo um aproveitamento do terreno completamente incompatível aí levando a um adensamento muito forte de determinadas áreas da cidade justamente as mais próximas à rodovia porque o interesse da população residente está perto da rodovia para ir trabalhar principalmente a pendularidade para trabalho em outros municípios próximos ou até na própria região metropolitana de São Paulo então isso aos poucos foi sendo controlado hoje no caso de Jundiaí a gente já tem uma legislação mais destrutiva e isso também acaba acontecendo em outras localidades outro ponto que eu acho que é interessante colocar é a construção de muitos conjuntos a partir do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida que agora está mudando de nome etc mas mudou o nome mas a proposta de construir enormes edifícios que agridem a paisagem não respeitam a questão de escoamento existência de rede de esgoto que é que trazem problemas sérios do ponto de vista sanitário para essas pequenas cidades ou cidades médias ou até centros regionais importantes mas que não tem a infraestrutura necessária para suportar esse adensamento essa construção de grandes conjuntos habitacionais então eu acho que isso é um processo que se repete esse é um processo que se repete em vários dos municípios principalmente nos municípios sede ou sede das regiões metropolitanas ou cidades médias importantes da macro metrópole paulista e a princípio se tem um adensamento de certas regiões e no segundo momento o espraiamento porque os conjuntos com financiamento de minha casa minha vida são construindo nas periferias preferencialmente nas periferias dessas cidades aonde o preço do terreno é menor então a resposta à pergunta da Carol é que existe sim um impacto muito grande desses mercados imobiliários nos processos de especulação que acompanham essa expansão urbana metropolitana que a Sandra já diferenciou muito bem os dois processos no contexto da macro metrópole paulista e uma questão que vai ser abordada lá numa aula da frente pela Suzana Pasternak é a questão também da proliferação das favelas assim como a gente tem uma expansão para abrigar uma população de renda média e alta a renda alta nos condomínios fechados que também tem proliferado nessas áreas de expansão metropolitana também as favelas para abrigar uma população pobre que vai também saindo da região metropolitana em busca de trabalho não qualificado postos de trabalho não qualificado nem sempre conseguindo se entregar e se inserir na estrutura do mercado de trabalho e tendo que resolver as suas necessidades habitacionais de forma precária e muito precária isso é uma questão que a Suzana vai abordar lá na frente a precariedade e a vulnerabilidade habitacional em municípios da macro metrópole com a expansão dessas periferias bom então ficaria por aqui eu queria falar eu queria só completar porque o assunto é o mesmo o que a Lúcia falou é o seguinte como é que eu diria você tem uma alteração no perímetro urbano da cidade como você tem uma metropolização e um processo que é de dispersão você vai incorporando áreas rurais como áreas urbanas só que do ponto de vista do promotor imobiliário e do do setor imobiliário que aí são vários agentes desse ponto de vista ele compra uma terra rural e vende como terra urbana ele paga o imposto rural até o loteamento estar consolidado ou não estar construído e depois ele passa a ser terra urbana o que significa um ganho a partir da transição da renda rural para a renda urbana o que vai levar eu acho a isso é um trabalho interessante uma sugestão até de pesquisa a gente precisa de muitos pesquisadores discutir um pouquinho como que se dá esse movimento esse andar do perímetro urbano das cidades que vão se espraiando que vão estendendo o seu perímetro urbano em relação a sua área rural então há nessa metropolização do espaço uma modificação no perímetro urbano das cidades que está vinculado com os interesses do setor imobiliário vamos lá vamos lá acho que tem eu só completei a fala da Lúcia eu acho que é a Regina que vai falar tudo bem eu estava esperando para o Matheus ligar a câmera dele eu precisava aqui aguardar nós estamos desarticulados Matheus mas ok bom eu queria então responder fazer um comentário em relação a questão apresentada pelo Felipe em que ele coloca eu só vou ler a pergunta de novo para todo mundo lembrar se não fica já faz um tempinho ele pergunta assim é possível entender que a inovação ou o mercado de inovação seria um novo instrumento do capital no sentido de editar o desenvolvimento regional ou melhor como governar as cidades editar e influenciar as políticas públicas em contraposição à questão dos territórios do mosaico de interesses agrários Felipe eu queria primeiro dizer que eu gostei muito da expressão que você usou mercado de inovação porque eu acho que é bem disso que se trata o Harvey tem uma expressão que eu gosto muito que ele coloca que há uma cultura capitalista da inovação ou seja que todas as empresas e todo e isso acabou indo também para o ambiente público para a gestão pública elas querem se dizer inovadoras e parece que a palavra inovação acabou virando muito mais um marketing uma marca que é importante estar presente desde iniciativas privadas mas também de gestão pública então eu achei que mercado de inovação dialoga bem com essa ideia do Harvey que acho que é importante para a gente o segundo ponto é que você coloca se a inovação ela iria ditar o desenvolvimento regional acho que dita no sentido de um fetiche da ideia de desenvolvimento por que fetiche? porque a inovação ela é essencialmente uma atividade que promove maior acumulação de capital portanto produção de mais valor é isso a empresa aumenta a produtividade dela se faz mais presente no mercado ganha concorrência com outras empresas através de estratégias de coerção entre os diferentes capitais vejo portanto bastante distante da ideia de desenvolvimento e aí por isso que falo que é um fetiche quer dizer de fato o que se percebe é que os governos tanto estaduais como municipais e até nas políticas setoriais de ciência e tecnologia que nós tivemos no Brasil durante os governos passados a palavra inovação ela era sempre apresentada como uma estratégia de fato para promover desenvolvimento regional e estava associada a diminuição de disparidades regionais porém o que a gente percebe no Brasil e o Matheus destacou isso muito bem é que enquanto há um discurso de desconcentração econômica de que a inovação ela pode levar a desenvolvimento o que a gente percebe é praticamente o inverso então primeiro essa desconcentração econômica não atinge esse setor inovador seja de alta tecnologia ou seja de tecnologia simples mas que não deixa de ser inovadora e não dá para fazer uma associação direta entre desenvolvimento e inovação porque essa atividade é extremamente concentrada em alguns tipos de capitais que tem condições de concorrer no mercado ela é seletiva tanto em relação ao capital como também em relação ao território que vai receber essas atividades inovadoras então vejo que isso está muito distante da ideia de desenvolvimento que é uma ideia que está para além de crescimento econômico porque tem a ver também com o bem-estar da população e fico pensando no exemplo que nós comentamos da Amazônia da Natura quando uma empresa como essa privatiza um conhecimento que é da sociedade que é um conhecimento enraizado territorialmente ali em que sentido ela vai estar desenvolvendo alguma coisa em que medida ela consegue melhorar a qualidade de vida pensar em bem-estar social para essa comunidade que ela está se apropriando esse conhecimento quase que milenar que essas sociedades mantém entre elas então acho que em termos de fetiche sim mas de fato mesmo eu vejo poucos indícios de desenvolvimento de fato se não um desenvolvimento desigual aí sim Matheus quer terminar? Posso sobre a pergunta da Carol a respeito dos mercados imobiliários na integração dessas regiões tem também uma questão que a gente não pode se esquecer das práticas do mercado imobiliário na região porque existe uma prática enfim praticamente disseminada de esfoliação certo? as terras são tomadas de poceiros enfim ou então tomadas com relação a áreas até então protegidas ambientalmente e tudo mais ou então áreas terras devolutas que são enfim apropriadas pelo capital por meio de grilagem ou seja lá o que for e a gente tem todos esses processos acontecendo inclusive na região Rio de Janeiro São Paulo embora seja enfim a grande região econômica do Brasil essas práticas ainda existem aqui certo? E existe não só em terras rurais como também em terras urbanas como é o caso da Tijuca que acho que no Rio de Janeiro é o caso mais claro de grilagem de terras e tudo mais e não é antigo não é coisa antiga é coisa recente é coisa de poucos anos atrás sabe de poucas décadas atrás e continua ocorrendo e além disso tem uma questão toda da renda da terra de apropriação das elevação da renda da terra por meio de fazer com que o poder público providencie as benfeitorias luz elétrica encanada tudo isso rede de esgotamento sanitário tudo isso influencia também nessa questão do mercado imobiliário ditando às vezes justamente para onde que vai esse desenvolvimento urbano para onde vai essa urbanização para onde vai quais os eixos principais que o mercado está interessado e aí o poder público vai lá e prover os serviços então assim esse processo de expansão urbana de metropolização dos espaços e tudo mais e mesmo a urbanização formal realmente a edificação ele não é um processo espontâneo das populações que decidem vou para cá vou para cá ele é um processo coordenado pelas grandes indústrias da construção pelas incorporadoras enfim tudo isso então acho que a gente também às vezes a gente interpreta como se fosse uma coisa assim ah é o desenvolvimento natural das coisas não é natural nem um pouco natural só queria complementar isso de forma geral com relação a pergunta do Cláudio e do Giovanni qual o impacto da mega região Rio de Janeiro de São Paulo para o restante do Brasil na década vindura olha Cláudio não posso te responder isso porque eu não sei como vai ser a década de 2020 ela começa esquisita com a pandemia e isso a gente viu que parece reforçar os laços de concentração das principais atividades econômicas no 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 sudeste principalmente na mega região Rio de Janeiro de São Paulo até porque a gente viu muito fechamento de empresas pelo Brasil afora claro que também teve na mega região mas quando a gente tem uma coisa que já é concentrada aquilo que fecha fecha naquela proporção mas continua concentrado então é muito difícil até de falar por conta de uma indefinição política no nosso no nosso no Brasil que a gente não sabe o que é que vai continuar se o Brasil vai ser vai continuar sendo comandado por forças conservadoras se vai passar a ser comandado por forças progressistas enfim e todas as nuances que existem entre conservadores e progressistas obviamente então acho que é uma pergunta muito difícil novos fluxos migratórios o trabalho no nordeste e norte tudo isso depende muito do que vai acontecer então acho que assim se a gente tivesse uma realidade política estável talvez a gente pudesse fazer algum tipo de previsão claro que entendendo que é uma previsão como a gente não tem uma realidade política estável eu acho que eu não me aventuraria não sei se os outros professores se aventurariam em te responder assim mas eu acho que a gente não eu pelo menos não espero tanta mudança assim Giovanni pergunta assim gostaria de complementar a pergunta do Claudio acrescentar qual influência traria a região centro-oeste principalmente o estado do Mato Grosso do Sul enfim a influência da região centro-oeste sobre a mega região Rio de Janeiro e São Paulo e vice-versa está justamente nessa questão da articulação da produção agropecuária principalmente da enfim tanto da agricultura dessa agricultura dos grandes latifundos monocultores e tudo mais ou então da atividade pecuária extensiva de muitas muitas cabeças de gado ou outros animais enfim mas existe essa articulação muito intensa tanto é que o IBGE na 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 região ampliada de articulação do de São Paulo de articulação urbana de São Paulo ele inclui praticamente todo o centro-oeste ele só não inclui acho que Goiás e e o distrito federal que estão sob a influência da articulação urbana de Brasília certo? mas Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão lá nessa região de articulação urbana acho que o Mato Grosso está só a parte do centro-sul mas enfim agora especificamente sobre o Mato Grosso do Sul eu não tenho conhecimento para te responder e aí você continua com a questão da bacia platina existe uma frente para o desenvolvimento através da abertura do escoamento de produção econômica via transporte rodoviária olha só existe já desde a década de 2000 a iniciativa para a integração da região sul-americana a IRSA que é uma iniciativa internacional dos países da América do Sul justamente para criar os chamados que eles chamam de eixos de integração e desenvolvimento e um dos eixos está relacionado justamente ao escoamento da produção do sudeste brasileiro para toda a bacia em direção a bacia platina agringindo o Paraguai a Argentina e Uruguai e vice-versa também escomenda a produção da Argentina Uruguai e Paraguai para o Brasil mas isso tem uma questão muito vigente inclusive e talvez seja dentre esses eixos propostos pela ISSA seja mais desenvolvido e claro que a gente não pode esquecer da íntima vinculação entre Curitiba e São Paulo são duas metrópoles são duas metrópoles São Paulo e Curitiba com uma íntima vinculação da subprodução e tudo mais muita integração entre essas duas localidades essas duas metrópoles então Curitiba como articuladora dessa região norte da bacia platina não deixa de significar que São Paulo também é um grande articulador dessa região acho que a gente pode dizer sim eu acho que o que a gente faz aqui agora passo para a Sandra Sandra está sem microfone já voltei dia de chuva difícil não eu acho que não sei não teria nenhum comentário não para fazer é que essa pergunta me remete a uma uma outra questão que é a constituição desenvolvimento de uma mega região que vai de Rosário que é uma área de produção importante da Argentina até La Plata quer dizer que nós teremos aí uma integração do sul não só pela circulação de mercadoria mas porque essas duas mega regiões elas se colocam como pontos de referência importantes para a conexão internacional e global essa é a importância da mega região nessa conexão com o mundo e alguns autores até falam que falam que até que ela vai substituir o poder de um estado nação não creio não mas no limite seria isso acho que as perguntas acabaram agora muitas pessoas agradeceram pela exposição da aula de hoje e agradeço também pelas respostas mas acho que as perguntas ficaram por aqui ok então eu vou me despedir colocando como alunos e como curso como disciplina o acesso é fácil pelo meu e-mail caso queiram continuar a nossa conversa infelizmente é essa forma que a gente tem não pessoal mas é uma oportunidade de conhecer mais gente que está envolvida com essa dificuldade que é fazer pesquisa no Brasil Regina no Google Classroom também se tiver dúvidas desculpa pode deixar lá também no Google Classroom me despedir dizer que foi ótimo o diálogo que a gente espera essas redes que a gente começa a criar se frutifiquem e a gente estabeleça aí outras formas de diálogo como o Matheus falou tem o Google Classroom que a gente pode estabelecer algum contato ou perguntas que ficaram aqui que não foram respondidas ou que surgirem depois também podem ser colocadas lá foi um prazer ter essa manhã aqui com vocês apesar dessa queda de energia queda de internet mas enfim faz parte bom dia para todos eu também quero agradecer a oportunidade de dialogar com as colegas e com os alunos e também me colocar à disposição estamos aqui no Observatório das Metrópolis de São Paulo e vamos continuar acompanhando as aulas do curso bem muito obrigada eu queria desculpa avisar aos alunos que vão entrar na aula 4 então agora tem o link já no texto mas vocês provavelmente receberam também o link pelo e-mail qualquer dúvida que vocês quiserem vocês podem publicar no Traston como o Matheus falou anteriormente e também podem enviar para o meu e-mail o que precisar também agradecer aqui o presidente de vocês também foi um prazer estendo todos os cumprimentos que as professoras fizeram a vocês queria agradecer também o pessoal do Observatório e acho que falo o nome de todos também e o Felipe também pela monitoria excelente da nossa aula isso mesmo Felipe parabéns viu Felipe foi ótimo parabéns e muito obrigada foi ótimo muito obrigado obrigado